Muito boa tarde a todos. Eu estava só à espera que alguém dissesse que podíamos começar, mas pelos vistos podemos. Então, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Luís Capola Santos o facto de nos ter escolhido aqui à Universidade de Évora para fazer esta conferência sobre o futuro da Europa, que é um tema mais do que atual. Queria cumprimentar a todos os presentes, principalmente a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado das Migrações e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, o Sr. Deputados aqui presentes e todos os convidados e todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu acho muitíssimo importante nós podermos fazer uma conferência sobre o futuro da Europa, neste caso específico sobre migrações e parcerias internacionais, por várias razões. Aqui na Universidade, por várias razões. Primeiro, o futuro da Europa está nas vossas mãos, dos mais jovens, como é óbvio. E, portanto, é para vocês que se constrói esta Europa e são vocês que terão que levar este sonho avante. E este sonho do futuro da Europa é realmente nós temos tido, desde a Segunda Guerra Mundial, que estamos em paz, apesar de agora estarmos com uma guerra, enfim, pandémica, mas isso não é propriamente uma guerra como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, desde a Segunda Guerra Mundial que estamos em paz e somos o continente com o maior, no meu entender, com o maior nível de preocupações sociais. Nós temos o respeito pelas pessoas, a Europa tem no seu conjunto um respeito grande pelas pessoas. E, portanto, é muito mais importante do que aquilo que nós estamos habituados a tratar ou a ouvir, que são o dinheiro que vem da Europa. Mais do que isso é importante o sentimento da Europa como um todo e como um espaço em que as pessoas são o centro das decisões. E isto também se está, inclui-se neste tema, migrações e parcerias internacionais e, muito importante, na Universidade, nós falarmos sobre este tema de migrações e parcerias internacionais. Nós temos que ter uma sociedade cada vez mais inclusiva, inclusiva diz respeito a recebermos todos. A Europa tem tido problemas de migrações, como é conhecido toda a gente, e não interessa de onde as pessoas vêm e interessa que nós temos que os receber e nós temos que ter capacidade de receber todos da mesma forma. E não há dúvida de que o modelo europeu é que nós temos que disseminar e tentar estender, não de uma forma demasiadamente empenhada, digamos, há uma responsabilidade e há uma cultura de cada povo que tem sempre que ser respeitado, mas este modelo europeu é um modelo que nos deve habituar a perder fronteiras, ou seja, as fronteiras são pouco significativas. O que interessa mais é a pessoa humana, o seu bem-estar e aquilo com que nós contribuímos para esse bem-estar. Por isso, no futuro da Europa, e acho interessante esta Comissão Europeia agora, que está a falar sobre o problema do Nova Bauhaus e do focar em torno da beleza e da pessoa, algo que há muito tempo que não se falava, nós temos vindo a falar sempre de preocupações económicas e hoje em dia a nossa preocupação maior deve ser nas pessoas e no seu bem-estar. E por isso é que eu achei tão interessante para já falar sobre o futuro da Europa, eu sou profundamente europeísta e aqui na Universidade, porque é isto, aquilo que nós temos que transmitir não é o valor de mais um telemóvel, é de mais um carro de alta cilindrada ou de outras coisas semelhantes a estas, é o valor do respeito pela vida humana. Isto estende-se a todos os povos e é isso que nós temos que ter como foco da ação europeia. E é por isso que a Europa é tão importante, e é tão importante mantermos a unidade da Europa e mantermos uma Europa a funcionar com estes valores centrados na pessoa humana. Por isso, para mim, foi muito e agradeço imenso ter feito esta conferência aqui, porque este é um ponto que é para mim bastante, enfim, de grande preocupação e nós temos muita preocupação com os estudantes que chegam de diversos países, estudantes internacionais, nomeadamente os estudantes que chegam dos Paloc, e o seu acolhimento na cidade e na universidade, com todas as dificuldades que eles têm de adaptação, dificuldades económicas e que somos nós que temos que ter isso. Nós não podemos estar abertos a recebê-los sem lhes dar as condições para uma vida digna. E esse é um problema que tem que se estender a nós todos, a toda a sociedade. Não é um problema de um governo, não é um problema de um partido, não é uma bandeira de nenhum partido, é uma bandeira de nós todos enquanto sociedade. E por isso também é uma bandeira nossa enquanto universidade, e de todas as universidades portuguesas seguramente. Por isso eu fiquei tão agradada por termos aqui esta conferência, por ser sobre este tema, e por ter tantas pessoas e tantos jovens a assistir, porque na realidade tudo aquilo que se fizer na Europa hoje, tudo aquilo que se pensar para o futuro da Europa, é para vocês continuarem. E por isso é que é tão importante que esta discussão seja feita entre os mais velhos, não somos velhos, mas somos mais velhos, e os mais novos, porque são eles que têm que levar este sonho europeu à avante. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a presença de todos, quer os que estão presentes, quer os que nos estão a seguir online, e que são quase duas centenas, e queria deixar um cumprimento muito especial, em primeiro lugar, para a magnífica reitora, Ana Costa Freitas, pela disponibilidade que nos concedeu para realizarmos aqui esta conferência, ao staff também da Assembleia e da Universidade, que criaram as condições para que possamos realizá-la, e queria saudar também, de uma forma muito especial, os meus colegas deputados que tiveram a habilidade de se deslocar até à nossa bela cidade de Évora, a senhora Cetária de Estado dos Assuntos Europeus, dirigentes da Administração, enfim, todos os que aqui estão, é um grande prazer podermos contar convosco. O meu papel aqui nesta intervenção, vou procurar ser o mais rápido possível, é tentar contextualizar este evento. Porquê é que estamos aqui a fazer o quê? E gostaria por isso de vos dizer que o painel que seguirá estarão representantes dos diversos parceiros dessa iniciativa, que são o Governo, a Assembleia da República, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho Económico e Social, o Conselho Nacional da Juventude, não sei se me estou esquecendo de mais alguém, mas portanto são basicamente estes parceiros. A conferência, como sabem, surgiu, ela foi lançada pela senhora von der Leyen logo no seu primeiro discurso no Parlamento Europeu, em julho de 2019. O arranque da conferência conheceu várias vicissitudes, que seria agora aqui fastidioso enumerar, e acabou por ser desbloqueada em março de 2021, com um papel muito decisivo da presidência portuguesa, e permita-me aqui destacar a senhora Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, que teve um papel relevante ao termos encontrado, digamos, a solução mágica que permitiu desbloquear o impasse. E foi decidida em março, e o arranque da conferência teve lugar em 9 de maio, em Estrasburgo. Muito rapidamente dizer-vos como é que está montada a arquitetura desta conferência, que é bastante complicada, desde dizer-vos, é importante que aqueles que estão menos familiarizados a conheçam. Portanto, a conferência tem uma presidência, presidem à conferência os líderes das três instituições europeias, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Portanto, a senhora von der Leyen, o senhor Sassoli e o senhor Jans, que é o... Ah, o Michel, perdão, o Charles Michel, que é o Presidente do Conselho. Portanto, o rotativo do Conselho. Para além disso, a Comissão tem um Conselho Executivo. Esse Conselho Executivo é também composto pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão. Representa ao Parlamento Europeu o senhor Guy Verhefstadt, que, como sabem, é um liberal deputado europeu, que já foi Primeiro-Ministro na Bélgica. O Conselho é representado, aqui e assim, agora, pela presidência rotativa do Conselho, que é o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Julvânia. E um Comissário Europeu, que é a senhora Comissária Croata do Bravo-Caçuica. E ainda, neste Conselho Executivo, para além destes três membros efetivos, há um conjunto de observadores, entre os quais está o Parlamento Português, enquanto membro da Troika, que, como sabem, a Troika são os Parlamentos que estão antes e depois das presidências. Portanto, nós estivemos na Troika com a Alemanha, estivemos na Troika na nossa presidência, vamos estar na Troika com a Julvânia até ao final deste ano. Portanto, pertencemos nessa qualidade, digamos, eu próprio e represento a Assembleia da República, neste Conselho Executivo, que é ainda composto, para além disso, como observadores, representantes do Conselho Económico e Social, dos sindicatos europeus, do Comitê das Regiões, do Conselho Nacional da Juventude, etc. Depois, há um outro nível, que é a Sessão Plenária, que reúne a Estrasburgo, e que é composta por 450 membros, sendo que são 108 deputados nacionais, 4 por cada um dos Parlamentos dos 27 Estados-membros, e isto as contas não dão certas, porque há muitos Parlamentos, cerca de 10, têm duas câmaras, não é? Ah, mas eles, aqui é indiferente porque tenham uma câmara, tenham duas, portanto, têm 4 deputados, portanto, as contas dão mesmo 7, 27 vezes 4, deve dar 108, não é? Portanto, têm 108 deputados europeus, 54 membros dos governos dos 27 Estados-membros, 3 representantes da Comissão Europeia, 18 dos Comitê das Regiões, outros 18 do Conselho Económico e Social, 20 representantes da sociedade civil, 12 eleitos locais e regionais, 80 representantes dos painéis de cidadãos, que falarei imediatamente a seguir, mais 27 representantes dos Estados, um cidadão por cada Estado-membro, portanto, são mais 27, um dos quais a doutora Regina Basques é representante dos cidadãos portugueses, nos painéis de cidadãos, como disse, tem 80, cada um desses painéis, portanto, estão nesta sessão plenária 80 cidadãos dos painéis, que são 4 painéis, como digo, já vos digo o que é, 4 painéis vezes 200 cidadãos, escolhidos de forma supostamente científica, por forma a refletir a sociedade europeia em termos de estratificação social, de origem regional, profissão, etc. E, portanto, uma empresa que foi contratada pela Comissão Europeia, ou que consta uma empresa americana, fez esta seleção e essa seleção conduziu a que em cada um destes painéis hajam 200 cidadãos que supostamente representam a sociedade europeia, dois dos quais portugueses que estão aqui, que estão aqui logo na segunda fila e que espero poder ouvi-los durante a conferência, portanto, o plenário é outra instância desta conferência. O plenário já reuniu duas vezes a Estrasburgo, que vai continuar a reunir até ao fim da conferência. Outro instrumento da conferência é a plataforma multilingue, portanto, que foi posta no ar, digamos assim, em abril, e é uma plataforma na qual todos os cidadãos europeus podem interagir, fazer propostas, organizar iniciativas, portanto, estão disponíveis as 22 línguas da Comissão e creio que mais algumas outras, políticas dos Estados candidatos, creio, e portanto, nessa plataforma, desde abril, têm havido milhares de cidadãos a incluir as suas propostas, as suas sugestões, as suas críticas. E têm ainda, como disse, os painéis de cidadãos, já fiz referência a eles, estes cidadãos são escolhidos da forma que referi, reúnem presencialmente e online, umas vezes online, outras vezes presencialmente, em quatro cidades europeias, concretamente em Florença, em Dublin, em Natalino, na Polónia, e em Maastricht, na Holanda. Já creio que ocorreram já mais do que uma destas reuniões de painéis de cidadãos, e o objetivo é que seja desta recolha da plataforma multilingue, mais dos contributos dos cidadãos, mais dos contributos destas iniciativas, como aquelas que estamos a realizar, que possam surgir as propostas, que depois serão trabalhadas pelos políticos, quer ao nível da sessão plenária de Trasburgo, quer ao nível dos grupos de trabalho em que estes 450 membros do plenário se dividirão. Eu, os quatro, nós somos quatro portugueses da delegação da Assembleia da República, sou eu próprio, é o deputado Paulo Muniz, que é também vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que é do PSD, é uma deputada do Bloco de Esquerda, que é também vice-presidente da Comissão, a deputada Fabíola de Cardoso, e é um deputado do PCP, o deputado Bruno Dias. Portanto, nós constituímos esta delegação, integramos os grupos de trabalho, participamos nas sessões plenárias. Por último, dizer-vos que cedimos, em parceria com o Governo, com a Associação Nacional de Municípios, com o Conselho Económico e Social, com o Conselho Nacional da Juventude, também organizar um conjunto destas iniciativas em Portugal. Esta é a segunda, a primeira foi organizada pelo Governo em julho, foi uma sessão de lançamento, teve lugar no Centro Cultural de Belém, e esta é a seguinte de uma série, incluindo a primeira, oito sessões, sendo que esta é da responsabilidade, a organização é da responsabilidade da Assembleia da República. E, portanto, foi por isso que, sendo a Assembleia da República a decidir, eu decidi que este era um tema adequado, enfim, acordámos com os outros parceiros. Só para vosso conhecimento, as demais iniciativas têm lugar em Évora, terá lugar em Santarém em dezembro, no início de dezembro, a temática será as alterações climáticas, haverá uma outra nos Açores, já no dia 19, cuja temática, salvo eu, é a questão do atlantismo e a posição da Europa, haverá uma outra em Aveiro, ainda sem data marcada, e outra no Porto, todas estas são da organização da responsabilidade do Governo. O Parlamento Europeu organizará outras duas, uma em Faro, no final de novembro, e outra no Funchal, em princípio, em Janeiro, não sei se o calendário político determinará algum ajustamento nestas datas, e haverá ainda uma iniciativa organizada pela Comissão Europeia que terá lugar em Bragança ou em Vila Real, ainda sem data marcada. Portanto, isto é para perceberem o contexto, mais do que, e eu já estou a falar demais, mas já estou mesmo a acabar, mas tinha, obviamente, que dizer isto, mas para dizer que nesta sessão o que gostaríamos é que os principais protagonistas fossem os que estão na plateia e não os que vão estar aqui. Os que vão estar aqui, a razão por que vão estar é para, digamos, lançarem o tema e para o lançarem de diferentes perspetivas. E assim teremos aqui na mesa, teremos aqui na mesa, deveria estar o representante da Associação Nacional de Municípios, que indicou o Presidente da Câmara de Évora, mas fomos agora informados que o Sr. Presidente não estará, o representante do Governo será a Sra. Secretária de Estado da Integração e Migrações, Cláudia Pereira, da parte da Sociedade Civil terá um representante do Serviço Jesuíta dos Fusseados, Marta Rosa, por parte do Parlamento Nacional estará a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, a quem agradeço porque era suposto estar o deputado Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, mas que me avisou ontem de que por motivos que têm a ver com a sua ida a Glasgow, não conseguiu estar e, portanto, seguimos a ordem, digamos, de indicação do Grupo Parlamentar que devia estar. Portanto, Sra. Deputada, muito obrigado pela sua disponibilidade. E ainda do Parlamento Europeu, era suposto estar também o Sr. Deputado Nuno Mel, foi que o Parlamento Europeu indicou, mas que também avisou há dois ou três dias que não poderia estar e o Parlamento Europeu indicou uma outra Sra. Deputada, Margarida Marques, que falará em nome do Parlamento Europeu. Portanto, este é o contexto da iniciativa. Eu vou dar agora, pedir aos oradores que venham para a mesa. Não vou, obviamente, falar sobre o tema. Quem aqui está estará mais qualificado do que eu. Mas basta termos visto o noticiário de ontem para percebermos quão atual, dramático e urgente é a abordagem deste problema no plano europeu e também nacional, obviamente, enquanto Estado de Membro da União, que somos, não é? Mas quando vemos agora aquilo que se passa nas fronteiras da Polónia e da Bielorrússia, um fenómeno novo e inaceitável. Ontem mesmo havia notícias de uma rota no Atlântico para as Canárias. Mais dramas no Mediterrâneo que no sul da Itália. Portanto, este é um problema, enfim, para não olharmos para o outro lado do Atlântico e o que se passa no percurso da América do Sul para a América do Norte. Portanto, são problemas, todos nós sabemos que têm várias origens, muito complicados, que exigem soluções que não são fáceis, mas a última coisa é a passividade perante eles. E, tendo agora esta oportunidade, é importante que os cidadãos da Europa digam, também quanto a esta matéria, quais os caminhos, quais as pistas que devemos seguir. Portanto, daí que os vossos contributos sejam muito importantes e peço desculpa se me excedi nestas breves palavras introdutórias. Só explicar essa orgânica. Pois claro. Só explicar isto não é fácil mesmo para quem lida com ela há mais de um ano, não é? Sim, sim. Obrigada. Olá. Se assiste, já está. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Daniela Ferreira Pinto, sou jornalista na RTP, trabalho em assuntos europeus no programa Europa Minha e tenho o gosto de moderar hoje este painel. E é sempre um... Fico sempre contente quando recebo um convite para moderar um debate sobre a Conferência e sobre o futuro da Europa porque é uma oportunidade para ouvirmos não só quem está aqui em cima do palco, mas principalmente para ouvirmos quem nos acompanha aqui na sala e quem nos acompanha online. portanto, eu pedia que enquanto fazemos uma ronda curta de intervenções do painel fossem preparando as vossas opiniões, não só perguntas, não só aquilo que gostassem de perguntar a quem está aqui como especialista ou até como quem acompanha as negociações na União Europeia, no caso da Secretaria de Estado, mas que preparem também opiniões, que ouçam aquilo que está aqui a ser dito e que nos digam o que é que pensam sobre o que foi dito, o que é que pensam sobre cada um destes temas, cada uma destas conclusões, porque é esse o objetivo da Conferência sobre o futuro da Europa. Começava então, pela senhora Secretaria de Estado, por perguntar qual é que tem sido o papel de Portugal nas negociações europeias para as migrações? Então, muito boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas, é de facto um prazer e muito obrigada por este convite e estar aqui numa plateia tão plural e participativa, eu realançava aqui dois momentos das negociações a nível europeu. Primeiro, a nível europeu e internacional, o Pacto Global para as Migrações e a Presidência Portuguesa da União Europeia. No âmbito do Pacto Global para as Migrações, e explicando muito rapidamente do que é que se tratou, o Pacto vem das Nações Unidas, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a construir um plano e tivemos uma iniciativa de reunir secretário-estado das principais áreas todos os meses para falar sobre os obstáculos a remover sobre os imigrantes. Os ministros reuniam sobre os mesmos tópicos trimestralmente, bem como os serviços mensalmente, e portanto todos os meses nos reuníamos para remover obstáculos sobre os imigrantes, como por exemplo, um dos resultados foi o número de segurança social na hora, porque muitos imigrantes não conseguiam ter o número de segurança social na hora, porque não tinham título de residência, não tinham título de residência, porque não conseguiam ter o número de segurança social. Isso aconteceu por nos reunirmos em rede de forma metódica. Outra questão foi os cursos de língua portuguesa. Muitos imigrantes, quando chegavam a Portugal, não podiam aprender os cursos de língua portuguesa. E porquê? Porque não tinham o seu processo de documentação finalizado. E portanto, neste momento, alterámos, e neste momento, desde que tenha dado início ao processo, ou seja, que tenha um número de segurança social na hora, ou que tenha submetido o pedido no CERF, bem como os crentes de asilo que tenham tido o estatuto de asilo negado, mas que tenham pedido recurso, podem aprender português. Isto levou a que assim que começou a pandemia, e sabendo que ainda há muito por fazer, e que as desigualdades sociais foram muito acentuadas durante a pandemia, também tentámos logo que ninguém ficasse para trás. E portanto, logo em março de 2020, fizemos um despacho, que foi pioneiro a nível internacional, no sentido de dar a regularização extraordinária e temporária aos imigrantes durante o Covid. O que é que isto significa? Que desde que tenham submetido o pedido no CERF, tinham o qualquer direito que qualquer português tem. Portanto, isto foi importante para os imigrantes, mas também para os empregadores, que puderam assim atribuir o lay-off, de outra forma não poderiam, bem como outras medidas. Sabemos que ainda há muito por fazer, mas há muito foi feito. E isto levou a que Portugal fosse o único país europeu a ser considerado país champion no Pacto Global para as Migrações. Depois, também, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, foi bastante importante aqui o esforço consertado para, pela primeira vez, haver uma política consertada, harmonizada, em relação ao novo Pacto para as Migrações e Asilo. Foram conseguidas algumas questões importantes como o Diretivo do Cartão Azul, para os imigrantes qualificados, que nos estão a ouvir. com um problema no micro. Sim, sim, claro. Obrigada. 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 Então, continuando o que estava a dizer, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, foi a primeira vez que houve um esforço em todos os países, em relação à gestão dos fluxos migratórios e que, como o Sr. Deputado Luís Capelo Santos disse, é, neste momento, muito premente. E, portanto, haver aqui uma gestão harmonizada. Foi, portanto, pelo plano de ação para a integração e inclusão e, portanto, termos aqui medidas mais humanistas que tenham a inclusão de todos. E, portanto, nesse aspecto, tendo em conta que os países europeus têm posturas ou posicionamentos tão divergentes em relação às migrações, foi muito importante ser conduzido por Portugal, que é sempre conhecido por ter uma visão progressista das migrações. E, portanto, tem sido importante, eu diria, a posição de Portugal no sentido de harmonizar os estantes países, mas também de dar o exemplo através de medidas humanistas que tenham sempre, como visão, uma orientação muito simples. Que é, em qualquer medida do governo, estarem sempre incluídos os migrantes e os refugiados. Qualquer. E isto é simples. É garantir que é lhes chegada a informação, chega a informação e, ponto 2, que têm acesso. E isto quer dizer que têm que ser removidos os obstáculos, sejam de documentação ou outros. E, portanto, esta visão de Portugal, em qualquer medida, seja de habitação, com o Programa de Apoio à Habitação ao Primeiro Direito, seja de educação, de emprego, de saúde, muito importante no Covid, os 86% de vacinação de Portugal incluíram os imigrantes documentados e da participação. É neste sentido que Portugal tem sido, de facto, uma referência, sabendo nós, que ainda há muito por fazer, mas que já muito foi feito. Muito obrigada. Marta Rosa, como é que o Serviço de Serviço aos Refugiados olha para a política migratória na União Europeia? Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer à Assembleia da República por este convite e à Senhora Reitora por nos acolher na Universidade. Primeiro explicar que o JTRS é uma Organização Católica Internacional. A nossa missão é acompanhar, servir e defender os refugiados. Estamos presentes em 57 países e ontem fizemos 41 anos. Em Portugal, estamos desde 1992, prestamos vários tipos de apoio, social, jurídico, médico-medicamentoso, etc. Por exemplo, em 2020, acompanhámos 2.912 pessoas, isto com várias abrangências. Somos ainda os coordenadores da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que em 2020 acolheu 167 famílias, 409 adultos e 383 crianças. Em particular, este ano já acolhemos 300 afegãos. O nosso trabalho é, portanto, construção de pontos entre culturas e não podemos construir muros. Se formos a ver, segundo a OIM, no primeiro semestre de 2021, já faleceram 1.146 pessoas afogadas no Mediterrâneo. E no segundo quadriênio de 2021, foram requeridos quase 104 mil pedidos de proteção internacional. Ou seja, houve um acréscimo de 115% comparado ao período homólogo de 2020. Estamos, portanto, a aumentar nesta fase pós-Covid. Com este contexto todo, gostamos muito de usar a frase de Sofia Breiner, Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Sobre esta proposta do novo pacto em concreto, acima de tudo queremos que seja garantida que todas as pessoas são salvas e que são tratadas com a devida dignidade. Mas o novo pacto é demasiado securitário. Há um excessivo foco no retorno dos imigrantes económicos. Os processos de seleção são basicamente sumários e têm como base de pressuposto, muitas vezes, o abuso da invocação do direito de asilo por parte dos imigrantes, que são os ditos imigrantes económicos. Esquecemos, no entanto, que não existem, estas questões acontecem porque não existem vias legais, pelo que as únicas vias de acesso ao pedido de asilo e as redes de tráfego. Vemos isto com a questão, por exemplo, do último grupo de marroquinos que chegou a águas internacionais e que foi repeído por Portugal. Pagaram os traficantes e depois invocam que querem vir trabalhar, mas depois, por outro lado, pedem proteção internacional. Por exemplo, se o pacto, se o acordo que foi prometido entre Portugal e Marrocos já estivesse em vigor, se calhar não havia o perigo destas pessoas morrerem. Graças a Deus não aconteceu, mas poderia ser mais um número fatídico. Por outro lado, o novo pacto também tem uma questão que para nós é muito importante, que não há uma referência ao fim da criminalização dos resgates. Pontos positivos, a questão da solidariedade, a ideia que, embora não devidamente concretizada, haja um mecanismo de solidariedade entre países. Por exemplo, a Portugal isto seria muito, talvez, benéfico. Por exemplo, o apoio financeiro ao acolhimento poder incluir Estados-membros que não fazem fronteiras externas. Portugal é sempre, graças a Deus, vai acolhendo muitas pessoas também, com base na recolocação. O que é que precisamos mudar na União Europeia? Precisamos, então, dessa promoção das vias seguras de imigração económica, como já acontece com o Blue Card, e que foi ainda agora, em outubro, já um processo ainda mais inclusivo. É preciso haver uma forma de promover vias seguras de imigração para as pessoas menos qualificadas. Passa pela criação dos vistos para a procura de emprego, que também já é uma promessa do governo. Estas vias ilegais e inseguras só se combatem, efetivamente, com a promoção de vias legais e seguras. Eu peço desculpa, Tara, mas acho que é mesmo importante que os nossos ouvintes reflitam sobre este assunto. É preciso prever também ajustamentos nos mecanismos de entrada em função da situação do mercado, as tais cotas, não é? Eliminar regimes de contingente de empregos de imigrantes. É preciso agilizar e simplificar os processos de entrada de trabalhadores, de países terceiros, com o processo de recrutamento, e dar a ver mais acordos, como o Acordo de Portugal e Índia, que ainda não conhecemos, mas que já foi assinado, ou a conclusão do Acordo de Portugal com Marrocos. Depois é preciso criar também corredores humanitários ilegais e seguros e promover a recolocação rápida de refugiados. Em Portugal, a política de asilo tem como pontos positivos a vontade do governo português em acolher e da sociedade civil. Temos pontos ainda a melhorar, sem necessidade de estar. Como seja, os prazos para os requerentes de asilo espontâneos, que deviam ser de um ano, mas às vezes demoram mais de um ano. Falta de estruturas de acolhimento, a solução dos hostéis é muito complicada, é difícil para as pessoas. A habitação autónoma também é uma questão, tanto para os migrantes como para os refugiados. Eu, por exemplo, o primeiro direi que a Sra. Secretária de Estado falou, muitas vezes é difícil para estas pessoas terem acesso porque não têm a declaração de IRS, nem têm enfiador, torna-se muito difícil as pessoas terem acesso a este tipo de programas. Muitas vezes temos a habitação social junto a autarquias que nos ajudam a arranjar casas para estas pessoas. E depois há atrasos na passagem dos processos para a Segurança Social, no caso do deferimento do pedido de proteção internacional, ou para a Santa Casa, quando os pedidos são interferidos. Depois há problemas gerais, como seja a oferta formativa de ensino da língua, que é pouco adequada, porque muitas vezes juntam refugiados e imigrantes que são de diferentes grupos linguísticos e torna-se mais difícil. E depois o professor que chega ali e começa a falar diretamente em inglês com as pessoas. Depois há pessoas que percebem pouco de inglês. Deveria da situação ser, não digamos que juntar as pessoas por nacionalidades, porque não é isso que se quer, quer sem a inclusão das pessoas, mas se calhar ter mais atenção à questão dos grupos linguísticos. E depois, como dissemos, a questão de habitações autónomas, que é muito complicada. E o que é que, para além desta questão humanista, temos também que pensar na questão economicista, que é a questão de nós estarmos a envelhecer bastante, não é? Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo, o terceiro da Europa. Em 2030, a OCDE diz que podemos ser o país mais envelhecido da União Europeia mesmo. Há problemas que se criam com a sustentabilidade da segurança social, com a solidariedade intergeracional e estabilidade social. E é nesse sentido também que o próprio programa do Governo também já tem esta questão da migração como um dos quatro bens para fazer face à questão do envelhecimento demográfico. Temos, portanto, um desafio em frente e o JRS está pronto para colaborar com todos para encontrar soluções duradouras e dignas para os migrantes e para os refugiados. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta, pelo conhecimento de quem trabalha nesse treino. Obrigada. Cristina Mendes da Silva, sei que concorda com algumas das coisas que foram aqui evitas e que têm uma visão para o papel que Portugal deve assumir. Antes de mais, boa tarde a todos. E na pessoa da Sra. Reitora, cumprimento todas as pessoas da linda cidade de Évora e na pessoa da Sra. Deputada Escapola Santos, cumprimento todos os presentes e todos aqueles que permitiram que este evento fosse realizado. Antes de mais, agradeço a oportunidade, porque, como eu já tinha dito à entrada, é realmente um momento, pode parecer simples, mas é um momento muito importante, porque é um momento de reflexão da nossa cidadania e sobre aquilo que pode ser o êxito sobre o futuro da Europa, o que é para nós também importante este contributo. Também destacava a relevância do formato do debate, porque permite a todos nós, em igualdade de circunstâncias, sejamos aqui ou na plateia, o empoderamento daquilo que é o cidadão e a cidadã europeia, que eu acho que neste momento todos os países devem realmente fazer esta aposta. Todos nós somos cidadãos europeus e é importante que termos também os nossos direitos, mas também os nossos deveres com a nossa Europa. E em relação ao tema, e depois da provocação e depois de ouvir também os anteriores oradores, eu diria que é urgente desconstruirmos os preconceitos daquilo que são as migrações. E acho que é importantíssimo a realidade, esta realidade que é inerente ao ser humano. Desde que há pessoas, há migrações. É uma questão de sobrevivência e uma questão de direito humano. E por isso é importante desmistificarmos, e para os mais jovens que eu vejo aqui com muito agrado, nós fazemos isto desde que existimos. Parece que o mundo avançou e parece que complicou esta questão e nós temos que ser os primeiros a desmistificar e encarar isto como uma realidade humana que o é. Assim, é urgente a tal resposta anunciada pelo Novo Pacto para as Migrações, e é aí que estamos de acordo. É urgente distinguir o que é imigração ilegal e asilo da migração legal. E é importante para que todos nós possamos falar a mesma linguagem. E é no Novo Pacto para a Migração que também se evidencia a importância da dimensão externa em matéria de imigração e de asilo. A situação que se vive atualmente entre a Polónia e a Bielorússia torna este nosso debate ainda mais pertinente e pois evidencia vários elementos e tendências decisivos para o futuro da Europa. As crises mediatórias são uma questão que afeta em muito a União Europeia, mas afeta ainda mais cada Estado-membro individualmente. E por isso a resposta tem que ser europeia, global, solidária, equilibrando os interesses da União Europeia e a proteção dos valores fundamentais em que esta se assenta, para acolhermos não só os nossos migrantes, mas também nos países de origem, acalculando assim um possível regresso. As migrações são uma questão multidimensional e com muitos ângulos. A situação atual nesta fronteira demonstra como pode ser um vetor de ameaças híbridas contra a União Europeia por parte de atores externos com posturas muito hostis. Daí as situações decorrentes são verdadeiros crimes contra os direitos humanos em si e por outro lado têm crimes consequentes, amontante e ajusante, de que são bem exemplos o crime de tráfico de seres humanos. E aqui deixem-me realçar que há um grupo de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia que está a trabalhar a questão do tráfico de seres humanos. Até tenho aqui a minha colega Telma e outros colegas que fazem parte e é uma preocupação e temos tido uma abertura muito grande por parte da Senhora Secretária de Estado em trabalharmos em conjunto todas estas problemáticas, sobretudo na questão da prevenção que é realmente o mais importante para que esses crimes não existam no nosso país. Assim é urgente também que a União Europeia reforce uma política coerente, sólida, coesa e o que inclui como uma das suas pedras angulares as parcerias internacionais com os países de origem. Onde há meses havia imagens de imigrantes em alto mar, hoje temos imigrantes nas florestas biorrussas. Estão encorralados, não têm condições mínimas de subvidência, nem têm qualquer tipo de dignidade humana. Em ambos os casos são imagens muito violentas e autoexplicativas da urgência desta resposta. E eu diria imagens que nos envergonham a todos. Na semana em que concluímos também as negociações da COP26, há um fator que nem sempre é lembrado, que é a relação entre migrações e clima. Bem como o desafio da segurança de que as alterações climáticas inevitavelmente vão produzir. Também fenómenos como a pandemia, já foram aqui ditos, que atravessamos pelo Covid-19, podem ter igualmente consequências migratórias. Questões de segurança, de privação da liberdade, de guerra, de pobreza, são também motivos de fuga do seu país com o sonho de viver uma vida melhor. Assim, a migração é sempre um direito de cada indivíduo, mas também é um fenómeno possível de planear face às origens da sua razão. Pelo que, perante esta realidade, provável e eminente, a União Europeia e cada Estado-membro devem prevenir, nas diretivas e nas leis, os crimes inerentes à migração e asilo. E assim, poderem assegurar direitos, regalias e liberdades para todas e todos cidadãos e cidadãos que entrem no nosso espaço europeu. A responsabilidade dos deputados e das deputadas da Assembleia da República é de acompanharem o trabalho do Governo em todas as matérias e fazerem as suas propostas quando há espaço e necessidade. Este é um tema abordado, muitas vezes, com membros do Governo responsáveis pela migração, com o senhor Estado de Estado aqui presente, têm mantido um diálogo aberto com a Assembleia da República, através do trabalho das comissões e nas quais também o senhor Estado de Estado dos assuntos europeus têm feito um trabalho de excelência. Claro que muito ainda haverá a fazer, sobretudo na promoção de uma nova cultura de conhecimento, não só sobre os fenómenos de migração e sobre os direitos humanos, mas também de consciencialização da valorização económica e social que os países que melhor acolhem têm. Estes países têm este valor porque têm o acolhimento e a inclusão das suas comunidades migrantes. Portugal é um bom exemplo. É um país com história em matéria de migração. Os portugueses são cidadãos do mundo e, por isso, percebem os migrantes e o que faz do nosso país um bom local para acolher quem escolhe Portugal para recomeçar a sua vida. O recente apoio do Governo português a quem quis abandonar o Afeganistão, Jorge Sampaio, com o seu apoio aos sírios, e António Guterres, na sua luta constante da defesa dos direitos dos migrantes, que afirmou que migração segura, ordenada e regular é do interesse de todos, são a prova de que Portugal está no caminho certo e do lado dos migrantes. Por isso, se queremos mais Europa e mais futuro, hoje todas e todos temos que ser migrantes. Muito obrigada. Muito obrigada. A deputada do Parlamento Europeu, Margarida Marques, junta-se a nós de Bruxelas e já está aqui connosco. Gostava de lhe perguntar, acompanhe esta temática no centro, a União Europeia tem as ferramentas necessárias para intervir ou não? Boa tarde a todas e a todos. Começo por salvar as Sras. Deputadas de Estado, os Srs. Deputados, a representante do Serviço Jesuíta aos Refugiados e também todos os participantes nesta sessão. E agradecer à Sra. Reitora e à Universidade de Évora o ter acolhido esta iniciativa. E gostaria, o Sr. Deputado Luís Capoas Santos já referiu que eu estou aqui em substituição do Deputado Nuno Melo. Seguramente não teremos as mesmas posições neste tema hoje aqui em debate. E finalmente queria agradecer também à moderadora a animação deste debate que espero que seja muito interessante. Agora procurando responder à sua questão. Eu procurava responder à sua questão em sete pontos. Espero que consiga tratá-los nestes cinco minutos que nos são atribuídos. Respondendo diretamente à questão, a União Europeia tem sido deficiente na política de migrações? E a minha resposta é não. Basta ver, como lembrou já alguns dos intervenientes, antes de mim, as imagens que estamos a receber das novas rotas entre a Bielorrússia e a Polónia. E sabemos que a pressão que se exerce sobre as fronteiras externas, em situações desta natureza em que a União Europeia não consegue ser eficaz na política migratória, essas rotas acabam por procurar outros percursos, ou seja, desviarem-se para outras rotas. Mas, portanto, a União Europeia efetivamente não tem sido eficiente na sua política migratória. O segundo ponto, e ligado a este, a União Europeia dispõe dos instrumentos político-legislativos para uma efetiva política migratória? E a minha resposta é sim. Eu diria agora sim, mas. Ou seja, dispõe dos instrumentos político-legislativos, mas tem uma vontade, mas há um déficit de vontade política de efetivamente cumprir, respeitar os compromissos políticos europeus em matéria de política migratória. Desde logo, as próprias decisões do Tribunal de Luxemburgo, designadamente relativamente a alguns países, como seja o caso da Hungria. Portanto, sim, mas falta vontade política para cumprir as iniciativas, os instrumentos político-legislativos. Terceiro ponto, uma questão fundamental, regular os fluxos migratórios. Eu não gosto de utilizar o confronto imigração ilegal e legal, prefiro usar a expressão regular e não regular, mas uma questão fundamental é regular os fluxos migratórios. E a questão, para nós percebermos este ponto, é preciso olharmos para as causas dos movimentos migratórios. E temos causas de natureza económica, procurar melhor nível de vida, melhores condições de vida, emprego digno, salário digno, acesso à saúde, também fugir das catástrofes naturais ou de regimes ditatoriais com perseguição política relativamente a ativistas, a grupos, a movimentos, mas também situações de guerra. E, portanto, são fundamentalmente estas as causas da mobilidade das pessoas. Quarto ponto, conhecendo bem as causas, e nós conhecemos, é importante agirmos desde logo em primeiro lugar, e passo ao quinto ponto, através do desenvolvimento de parcerias. Parcerias de investimento, investimento nos países de origem, investimento económico, que possam criar melhores condições de vida, que possam criar emprego, contribuir para a formação das pessoas, para a qualificação das pessoas e, portanto, projetos de investimento que a União Europeia tem apoiado designadamente com alguns países limitos da União Europeia, quer no sul do Mediterrâneo, quer no oeste da União Europeia. Mas também parcerias que têm em vista as alterações climáticas. E penso que saiu agora, este fim de semana, da Conferência de Glasgow, destas duas semanas, orientações muito precisas nesta matéria, que a União Europeia tem necessariamente que respeitar. E depois, em terceiro lugar, parcerias específicas, onde eu cito, por exemplo, a chamada Turkey Facility, a facilidade com a Turquia ou o programa específico para apoio aos refugiados afegados. Que são duas situações muito concretas e que nós temos discutido muito no Parlamento Europeu, designadamente em matéria orçamental, na medida em que o financiamento destes acordos devem, no caso da Turquia, ser dirigidos às organizações não governamentais, às escolas, à política, à disponibilização de condições para a integração dos refugiados sírios e não para a administração turca, que já revelou não respeitar sequer os princípios do Estado de Direito. E o mesmo acontece com o Afeganistão, em que há uma estratégia de apoio aos refugiados afegãos, mas no pressuposto de que não há um financiamento às autoridades afegãs. Mas também a União Europeia precisa ter uma maior capacidade de ação nos processos de paz para efetivamente ter um papel mais importante no mundo. E passo ao sexto ponto, e já aqui foi falado, no Fundo Europeu, de financiamento das migrações. E aqui é fundamental, e a Marta Rosa levantou muito bem essa questão, e efetivamente neste fundo há um desequilíbrio, há uma maior preocupação com a dimensão securitária, com a dimensão integração, o Parlamento Europeu bateu-se para que houvesse um maior equilíbrio entre estas duas dimensões, porque nós, evidentemente, a União Europeia tem que assegurar a proteção dos cidadãos que vivem, residem na União Europeia, que entram na União Europeia, europeus ou não europeus, mas têm que investir na integração destes cidadãos. Porque, passo ao último ponto, só uma integração plena pode retirar à direita e à extrema direita a bandeira das migrações, que tem sido uma bandeira decisiva de crescimento da direita e da extrema direita na Europa, e tem bandeira que tem sido usada, em primeiro lugar, contra as pessoas, contra os migrantes, contra os fugiados, e em segundo lugar, contra a União Europeia. Muito obrigada, evidentemente estou à disposição para responder a todas as questões que queiram colocar, mas eram estes os pontos introdutórios que gostava de partilhar com todos os presentes, porque é este o objetivo destas conferências, no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, é ouvir as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, vamos então ouvir e dar a palavra à sociedade civil. Já temos algumas pessoas inscritas, mas eu pedi a quem se encontrasse aqui, ou mesmo quem nos seguisse online, para se quiserem intervir e porem a mão no ar nos dois lugares. Gostava só, antes de dar a palavra, perguntar aqui, quem é que pensa que a política migratória da União Europeia não funciona? Não funciona. Não funciona. Tivemos uma mão no ar muito rápida e muito forte, e algumas mãos que não estão no ar, portanto acho que vai ser interessante percebermos quem é que acha que funciona e porquê. Gostava então de pedir à Ana Patrícia Fonseca, que nos acompanha online, que vai intervir remotamente, para partilhar connosco a sua opinião. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Patrícia Fonseca e participo em representação da plataforma portuguesa das ONGDs e agradeço a oportunidade para participar neste evento e partilhar também aquilo que são as nossas preocupações e os nossos contributos nesta matéria. Só uma brevíssima apresentação. A plataforma portuguesa das ONGDs reúne 65 organizações não-governamentais para o desenvolvimento, que trabalham em três áreas. A cooperação para o desenvolvimento internacional, em particular com os países lusófilos, educação para o desenvolvimento e cidadania global e ajuda humanitária e de emergência. E revisitando o tema desta iniciativa, Migrações e Parcerias Internacionais, gostava de trazer para a reflexão a relação da União Europeia com os países parceiros. E muito concretamente, no que respeita à relação entre a União Europeia e África, estamos num momento decisivo, em vésperas da realização da próxima Cimeira União Africana-União Europeia, onde certamente a questão migratória será um dos principais assuntos em cima da mesa. Nós reconhecemos que as relações da União Europeia-África têm evoluído para uma narrativa centrada na necessidade de substituir uma abordagem mais centrada na ajuda, para uma abordagem centrada numa parceria genuína entre iguais. No entanto, e embora reconhecendo esta evolução positiva, a realidade é que as relações União Europeia-África têm sido marcadamente assimétricas. E há, por isso, um grande caminho a fazer na forma como a União Europeia trabalha e dialoga com os seus parceiros. E é necessário que haja, de facto, uma busca por reflexão e soluções partilhadas que nos levem a uma governação conjunta das parcerias com o igual envolvimento de todas as partes. Não obstante tudo isto, aquilo que verificamos é que muitas das iniciativas da União Europeia direcionadas para o continente africano continuam a ser definidas de forma unilateral, com pouca consulta aos parceiros africanos, como é o caso da securitização das migrações e a inclusão sistemática desta perspectiva securitária no diálogo político com os parceiros e numa série de programas europeus, incluindo o programa de ajuda ao desenvolvimento, que tem reforçado nos nossos parceiros a ideia de que o diálogo se faz apenas num único sentido e que a parceria não é verdadeiramente equilibrada. E, ao mesmo tempo, as mudanças no financiamento de alguns instrumentos financeiros europeus, no seguimento da aprovação do novo quadro financeiro plurianual, podem acrescentar ainda alguns desafios nesta matéria, uma vez que distanciam os países parceiros das decisões que os irão impactar. E, assim, queríamos deixar, relativamente à questão migratória e à sua relação com o desenvolvimento dos países parceiros, queríamos deixar cinco grandes preocupações ou recomendações. A primeira é que as parcerias da União Europeia com regiões e países parceiros devem estar alinhadas com as preocupações e prioridades dos países parceiros no que respeita aos fluxos migratórios. A segunda recomendação que deixamos é que o espaço de atuação e o objetivo central da política de desenvolvimento da União Europeia, que é a erradicação da pobreza e a promoção de um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável, que estes objetivos centrais sejam preservados, evitando a condicionalidade e a instrumentalização da ajuda ao desenvolvimento em prol de objetivos de gestão migratória e securitária. E, nesta matéria, é fundamental que a União Europeia reforce o seu compromisso com o aumento dos fluxos da ajuda pública ao desenvolvimento, na medida em que isso depende também, disso depende também a realização da Agenda 2030 numa clara rejeição de critérios de condicionalidade da ajuda ao controle dos fluxos migratórios, que perigosamente ameaça afirmar-se como um critério determinante nas políticas de desenvolvimento da União Europeia. Aliás, como a deputada Margarida Marques aqui também já disse, o próprio Parlamento Europeu tem alertado por diversas vezes e de forma crescente nos últimos anos para o perigo de subordinação e instrumentalização da ajuda ao desenvolvimento para outros fins, nomeadamente para garantir a segurança europeia ou para a gestão das migrações. Uma outra recomendação também que deixamos é, face à preponderância do investimento da União Europeia em instrumentos exclusivamente securitários e de gestão das fronteiras, é fundamental que a implementação de políticas e abordagens e instrumentos para as migrações seja baseada primordialmente nos direitos humanos, na dignidade e proteção das pessoas e no pleno respeito pelos direitos internacionalmente consagrados dos migrantes e refugiados, bem como em estratégias integradas e concretas para responder às diversas violações de direitos humanos nas fronteiras da União Europeia. E, finalmente, a última recomendação que deixamos é que a União Europeia e os Estados-membros assumam as suas responsabilidades na busca e salvamento de pessoas migrantes e refugiadas no mar Mediterrâneo, não impedindo ou criminalizando as organizações humanitárias que desempenham essa missão segundo as normas internacionais. E, para finalizar, dizer apenas que Portugal tem tido um papel significativo nas relações com os países parceiros, nomeadamente nas relações da União Europeia à África, com muitos dos marcos deste relacionamento realizados e impulsionados por presidências portuguesas do Conselho da União Europeia, como esta última, para além de que Portugal tem apoiado os interesses e necessidades dos países mais pobres e vulneráveis. E, enquanto Estado-membro da União Europeia, Portugal tem também a possibilidade de promover uma mudança de paradigma para um relacionamento mais inclusivo, justo e equitativo com os países parceiros, nomeadamente com os países africanos. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Peço que façamos umas intervenções um pouco mais curtas para podermos ouvir mais pessoas que estejam aqui connosco. Eu gostava agora de perguntar se a Leonor Teixeira, que estará aqui na sala, planeia intervir agora. Temos aqui a indicação que gostaria de falar. Não havendo o Leonor Teixeira, se mais à frente gostaria de partilhar a sua opinião. O Miguel Mamede também pediu para partilhar a opinião. Podemos dar um microfone ao Miguel, que está ali. Posso tirar a máscara? Pode. Então, antes de mais, eu queria agradecer em nome de todos os estudantes de Relações Internacionais da Universidade de Évora, como presidente do Clio de Estudantes, a toda a organização por terem feito esta conferência na nossa Universidade. De certa forma, é um dos temas fulcrais do nosso percurso académico e é sempre bom ter a perspectiva de outras pessoas, fora dos nossos professores e de pessoas que geralmente vêm à nossa Universidade, sobre estes temas. Ainda por cima, sobre o tema de migrações e parcerias internacionais, que, como já foi referido, é atualmente um problema na Polónia e na Bielorrússia, mas ninguém nos diz que no futuro não será um problema grave ou com exemplos fortes na sociedade portuguesa. De certa forma, revejo-me na intervenção inicial da nossa reitora, que disse que nós, os jovens que estamos aqui presentes, somos o futuro do nosso mundo, também o futuro da União Europeia, porque somos nós que, uma vez como a professora Evante tinha referido numa das suas aulas, somos nós que vamos escolher como vamos moldar a União Europeia. Então, a minha pergunta era, visto que nós somos os líderes da amanhã, há algo que nós já podemos começar a fazer, porque são problemas atuais. Então, eu gostava de saber, e pergunto a qualquer uma das oradoras que queira responder, de que forma é que nós, jovens, no nosso dia-a-dia, podemos ajudar na integração dos migrantes na sociedade portuguesa, visto que isto é importante para a sua aceitação como membros da sociedade, que muitas vezes é marcada, infelizmente, por estigmas associados à questão dos refugiados. Obrigado. Aplausos 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 uma forma quase de provocação as migrações, o projeto europeu resulta senão não tínhamos os resultados que temos hoje poderá não resultar da forma como queremos, poderá não resultar como deveria resultar, mas resulta falar de Europa é falar do mundo falar de migrações é também falar de coesão territorial Évora é isso mesmo Évora é um marco de quem já recebeu e a Universidade de Évora também é um marco de quem já recebeu migrantes e os integrou na sua comunidade na sua sociedade e que neste momento já são pessoas também formadas, completamente integradas e profissionais portanto, na questão das migrações é uma questão contínua, temos que a melhorar e aqui a questão é realmente o que é que nós queremos do projeto da migração se é continuar a permitir dentro daquilo que é a Europa aquilo que estamos a observar agora na Bielorrússia, por exemplo e isto são coisas diferentes ou seja, o projeto resulta mas o resto que não vemos e que só vamos tendo conhecimento à medida que avança eu acho que o grande foco está aí e depois na parte da integração que de facto ainda falha muito e o que é que realmente poderemos fazer para evitar estas situações muito obrigado muito obrigado Henrique antes de devolver o microfone eu se calhar pedia que passasse aqui ao Vasco Vasco Fernandes um dos representantes portugueses nos painéis de cidadãos que também pediu para intervir Olá bom dia boa tarde agora não estou bem porque ainda não almocei antes de mais muito obrigado pelo convite e gostei muito de ouvir todos os oradores até agora eu pedi para fazer esta intervenção mais por não perder a oportunidade mas não há assim nada é que eu queira intervir até porque não tenho trabalhado nestes temas gostava no entanto de já dar uma uma pequena resposta talvez se calhar aquilo que nós poderemos fazer como jovens recentemente estive fui informado aliás estive em contato com uma associação com um grupo que está a desenvolver um projeto eles pertencem à Nova à Universidade Nova de Lisboa à Escola de Economia e de Gestão e o projeto visa uma melhor integração dos estudantes oriundos que vêm dos PALOP através de programas de mentorado eles fazem uma gestão muito muito independente porque aquilo é muito pequeno são cerca de duas pessoas a gerir todo um projeto gigante que envolve universidades dos vários pontos do país ou seja não é só localizado em Lisboa este ano acho que vai começar a estar em Portugal inteiro e é um trabalho que é muito complicado para tão poucas pessoas eles estarem a fazer essa gestão essa alocação de procurarem pessoas que se voluntariem para serem mentores nas várias universidades para tentar dar um mentorado a cada mentor eu acho que esses tipos de programas que agora vejo que se calhar podem estar a ganhar alguma atração essa descentralização dessa integração acho que pode certa parte parte da resolução para a integração pode passar por isso mas é preciso haver muito apoio a esses pequenos projetos essas pequenas iniciativas e eu acho que seria bom ver ver mais iniciativas não ser só esta ou duas ou o que seja essa é a minha intervenção muito obrigada Vasco acabo aqui com uma sugestão à escala de proximidade podemos também pensar se isso sobrevive se não houver uma uma estratégia à escala macro Mariana Belfo estará aqui conosco ou vamos passar à frente André Neto todas estas intervenções podem ali ao fundo então vamos temos ali uma pessoa que quer muito falar intervir Olá Olá bom boa tarde podemos dizer o nome sim eu sou Indira Fernando eu sou estou aqui bom eu sou Indira Fernando felizmente já fui estudante nesta universidade e é sempre muito prazeroso para mim voltar aqui eu trabalho aqui em Évora como advogada e trabalho com migrações fora isso preciso dizer que sou imigrante então falo na primeira pessoa tenho trabalhado bastante com as imigrações portanto vou falar daquilo que me vem no âmago coisas que conheço concordo com aquilo que disse a deputada que nos antecedeu precisamos de trabalhar vontade política precisamos de enxergar as coisas como elas são qual é o perfil do imigrante que nós temos hoje não estou a falar do imigrante que conhecíamos estou a falar do imigrante que temos hoje primeiro é preciso dizer que os normativos que regulam a vida do imigrante estão completamente desajustados por isso não respondem a expectativa dos imigrantes então é preciso e é fundamental que nós conhecemos ou enxergar as coisas com os olhos de ver nós estamos a falar por exemplo e agora vou falar da realidade aqui em Portugal eu trabalho muito com imigrantes desde aqueles que vêm e precisam de se regularizar e eu também gosto de pensar que não podemos falar de ilegais precisamos de falar de pessoas não regularizadas por alguma eventualidade é fundamental dizer que nos últimos tempos maiormente há 12 anos atrás nós temos uma avalanche de imigrantes em Portugal que estão em situação de irregularidade a situação de irregularidade a qual esses imigrantes hoje estão os levarão a viver os conflitos todos frutos de uma imigração má por quê? porque não conseguirão aceder àquilo que são os motivos frucrais para desenvolvimento da sua vida todos aqui sobretudo devem perceber que a imigração não tem que ver só com conflitos armados há outras várias metodologias de vida que as pessoas desejam no pressuposto de imigração então quando nós falamos do imigrante qual é o imigrante? como é que o olhamos? é fundamental pensar sobre isso e eu gosto de dizer mais eu vivo na Noruega portanto costumo dizer conheço um país que soube obrigar imigrantes mas nem sempre foi assim há um processo há um percurso a se fazer queremos fazê-lo e se queremos como queremos fazer é fundamental dizer que produção legislativa eu sou mestre em produção legislativa também Portugal tem muita produção o que precisa é sair do papel é vir aqui para fora é ter vontade política agora sim falar de vontade política falamos de Aldemira já não estamos na pandemia quem lembra da Aldemira? será que as situações estão regularizadas? é fundamental olhar para as coisas com os olhos de ver eu gosto de pensar que todos os dias que nos reunimos com determinadas pessoas cérebros pensantes estamos aqui a criar perspectivas para um desenvolvimento melhor para um lugar melhor um lugar onde a diversidade a igualdade não é um problema porque que a extrema direita consegue usar os imigrantes como bola de arremesso? se calhar é porque nós estamos a fazer bem o nosso trabalho se calhar é porque nós estamos a saber falar de igualdade e de diversidade e de respeito a União Europeia é conhecida como a bandeira do desenvolvimento da igualdade que igualdade é que estamos a trajar? que diversidade é que estamos a trajar? os normativos existem estão desajustados hoje um imigrante quando chega em Portugal precisa de viver todos os desabores até conseguir uma residência e para conseguir essa residência e depois renovar temos problemas estamos a falar da reformulação do CEF estamos novamente a colocar o imigrante como se fosse mas uma pessoa que está aqui numa situação de conflito porque é que temos que ser recebidos por forças militarizadas? porque é que não é um trabalho administrativo? como é que são tratados quando nós falamos de forças militarizadas para quem não tem consciência costumamos a dizer que eles rezam uma bíblia diferente da nossa ou seja eles são levados por uma dimensão diferente direitos humanos é fundamental que essas pessoas que recebam essas pessoas tenham consciência que o imigrante deve ser tratado com respeito com dignidade será que nós estamos em condição de falar disso? é fundamental olharmos para as coisas com os olhos de ver eu gosto de pensar que estamos numa sala pensante vou repetir e vamos conseguir chegar à perspectiva de pelo menos dizer aos nossos mais novos tratar o outro com respeito é se cuidar e se respeitar também porque o outro vem de algum lugar pertence a algum lugar e está aqui e contribui os imigrantes contribuem em Portugal os imigrantes fazem parte do PIB em Portugal portanto nós não podemos continuar a usar um perfil que desencoraja um perfil que violenta o preto que está aqui trabalha o brasileiro que está aqui que fala brasileiro trabalha porque fala a língua portuguesa como é que nós estamos a conversar sobre isso? podemos não estar a conversar sobre isso dentro das nossas casas mas é fundamental que as políticas públicas elas sejam capazes de integrar capazes de respeitar ainda que eu tenha as minhas discriminações os meus medos da minha porta da minha casa para dentro tudo certo mas quando eu chegar lá fora tem que existir um normativo que me diz eu tenho que tratar o outro de forma igual com respeito e isso só é possível a partir de políticas públicas políticas públicas de integração políticas públicas que respeitam o outro todos somos capazes muito obrigada está bem não vou malongar muito obrigada alguma intervenção espontânea aqui na sala gostasse de responder temos uma ali depois vimos aqui a senhora reitora aqui mesmo em frente obrigada boa tarde em nome da comissão de direitos humanos desde já da ordem dos advogados muito agradecer o convite que é sempre prazeroso de debater estes temas que estão na ordem do dia e que a nós têm sido tão queridos às vezes pelos maus motivos mas eu costumo dizer e toda a comissão costuma dizer pelos maus motivos é que nós chegamos aos bons caminhos e dizer que relativamente a várias questões de migrações que têm acontecido ao longo deste tempo nomeadamente a questão de Odmira que a colega referiu a nossa comissão esteve no terreno e de facto eram muito poucos as pessoas que não tinham feito a manifestação de interesse e portanto que não se encontravam legalizadas o que nós nos separamos foi com alguns trabalhadores que estavam no processo de transição entre ter chegado e ter feito posteriormente a manifestação de interesse desde já dizer também que desde a primeira hora tivemos contato direto com o SEF na pessoa do Dr. José Barão aqui que quer manifestar publicamente o seu trabalho árduo que teve não só naquele processo como em outros que temos colaborado e assim também com a Senhora Secretária de Estado que temos tido algumas reuniões e que já temos algumas iniciativas agendadas para o próximo ano que de certo correrão acerca das migrações posto isto eu queria só mencionar e porque este debate deve ser contínuo e como o Sr. Deputado disse bem anunciou várias iniciativas que tentaremos estar presentes agradecê-las que é com o debate público que nós conseguimos chegar mais além e alterar as mentalidades e alterar as práticas que até ali são desconhecidas porque realidades novas depois dizer e lançar aqui um tema que já falámos várias vezes que é a questão da legislação hoje em dia penso que seria produtivo e seria de pensar um código das migrações temos várias legislações várias legislações dispersas em que por vezes o que acontece e que nós nos separamos é que os agentes portanto no caso falando por exemplo do exemplo do CEF no controle aeroportuário por vezes desconhece ou não tem aquela rapidez de raciocínio relativamente à integração e interpretação da lei que se tivesse um código seria muito mais fácil do que ter legislação dispersa isto é um tema que eu lanço aqui para pensarmos e que a Ordem dos Advogados e a própria Comissão de Direitos Humanos portanto está disponível a colaborar naquilo que for necessário para a concretização desse código e assim a compilação das várias regras legislativas que existem dispersas ao dia de hoje depois referir uma questão que nos tem chegado imensas vezes e que é das questões que mais se levantam que é a questão do acesso ao direito e do acesso a um advogado eu desde já publicamente quero congratular o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça conjuntamente com a nossa Ordem dos Advogados pelo protocolo que celebrou e a presença contínua de um advogado de dois advogados em escala nos aeroportos portugueses e que diminui muito as queixas que nós anteriormente recebíamos na nossa comissão claro que existem sempre questões ainda a melhorar porque o protocolo só segura a assistência jurídica e não posteriormente acompanhamento do processo e portanto pode ser uma questão a prosseguir depois referir a questão que a senhora secretária de Estado eu também não quero ser muito não me quero alongar mas deixar só os pontos para o debate posterior que é a questão da habitação e a questão de como as práticas europeias recomendam da não detenção há outros regimes previstos até na nossa lei não é necessário alterar a lei basta apenas os senhores agentes aplicá-la como por exemplo a retenção do passaporte ou a própria pulseira eletrónica em que não levamos a pessoa o migrante que chega que desconhece a cultura do nosso país a um sistema de reclusão e de detenção mesmo que seja apenas por 48 horas acho que devemos pensar até porque é um sistema que poupa imensos custos e basta só aplicá-los e ter essa sensibilidade de aplicação prática Muito obrigada 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 E desculpe o tempo Obrigada No instante se calhar o Sr. Secretário de Estado Então muito obrigada por todas as questões e comentários e eu deixava só aqui três tópicos que no fundo reúne um bocadinho também alguns comentários e poderia aqui responder A primeira é que provavelmente as migrações é o campo onde há uma maior distância entre as perceções e os factos ou seja as perceções não coincidem com os factos E estando neste espaço privilegiado da universidade e vindo eu também da vida académica acho que o que aqui todos podemos fazer é dar factos porque os factos de facto colocam como a Sra. Reitora disse as pessoas nas políticas públicas ou a Sra. Deputada desconstróem estereótipos e valorizam a diversidade e nesse sentido também o que a Dra. Marta Rosa disse no contributo dos imigrantes e dava aqui este facto que é sabermos qual é o contributo dos imigrantes para a segurança social não sei se aqui alguém sabe sem ser da plateia sem ser Sra. Deputada mas então um dos mitos é que os imigrantes vêm tirar trabalho e vêm buscar subsídios ora eu reuni com 67 autarcas e não houve um único que não perguntasse como é que podem maximizar os imigrantes para as necessidades de mão de obra e em segundo lugar dizer também que o relatório do observatório das migrações tem 112 indicadores sobre os migrantes e lá sabemos quanto é que os imigrantes em 2019 contribuíram para a segurança social foi 995 milhões sabemos quanto é que receberam em subsídios parentais de doença 111 milhões e portanto o que significa que este o número no meio de tantos milhões que devemos reter é que entre o que os imigrantes contribuíram e entre o que receberam a segurança social beneficiou 884 milhões de euros com os imigrantes e Portugal não é um país único neste aspecto e porquê? Isto explica-se muito facilmente tal como a maior parte dos portugueses no estrangeiro vão para trabalhar todos nós temos amigos, familiares que vão para trabalhar os imigrantes em Portugal também vêm na sua maioria para trabalhar são 81% de população ativa e portanto a maior parte dos imigrantes são pessoas entre aspas que têm um modo de vida muito de sementar dos portugueses casa-trabalho trabalho-casa e portanto são invisíveis os casos que vemos nos mídia são os casos que são exceção e portanto enquanto estudantes enquanto investigadores académicos o que eu sugiro é que para quando forem confrontados com comentários possam dizer os factos os imigrantes a segurança social todos nós beneficiamos de 884 milhões de euros dos imigrantes só em 2019 a segunda questão e na sequência da sugestão do que é que podemos fazer para melhor integrar imigrantes e aqui valorizar a diversidade é nas nossas equipas integrarmos também pessoas imigrantes eu fui também estando no estrangeiro e portanto acho que é por menos no lugar do outro mas também nas nossas equipas de trabalho e esta diversidade é de facto há estudos que indicam que em termos económicos traz ganhos ou seja as equipas que têm imigrantes no início devido à diversidade e à diferença é um pouco mais lento a evolução mas depois é mais veloz e portanto há de facto ganhos económicos quando as equipas integram a diversidade e dou o exemplo por exemplo de uma das empresas a DST tem refugiados tem imigrantes tem menores não acompanhados vindos da Grécia e é uma empresa com bastante dinamismo e este é um exemplo entre várias outras empresas que empregam depois em terceiro lugar e aqui pegando também nas palavras dos contributos a população portuguesa apesar de ser o terceiro país mais envelhecido da Europa seria uma população a portuguesa mais envelhecida e mais diminuta se não fosse o contributo dos imigrantes 12% dos novos nascimentos vem de imigrantes bem como um contributo para a população e portanto é também importante vermos aqui estes estes contributos e portanto deixava aqui estas duas dos sugestões num sentido como é que no dia a dia podemos realmente contribuir para uma melhor integração e já agora também apresentar as minhas desculpas porque eu tenho um compromisso a seguir e portanto terei que sair já mesmo daqui a pouco mas agradecer aqui toda esta polaridade e aqui esta participação e gostava só de deixar este caso que é um caso também real de uma pessoa que não está aqui que é o Diaby ele é de Costa ele é de Costa do Marfim está em Portugal há 13 anos teve uma longa travessia até chegar a Portugal mas como ele diz e eu tenho aqui a frase dele é preciso ter voz para se poder sentir em casa e portanto ele aprendeu o português fala perfeitamente e neste momento ele próprio cria uma associação a Associação dos Fugiados em Portugal é mediador e portanto faz a ponte entre fugiados requerentes de asilo e a sociedade e isto é também um exemplo de participação na construção de políticas públicas que envolve interação não são apenas políticas para acolher para receber mas políticas que promovam realmente a interação e neste sentido o Diaby através da Associação dos Fugiados bem como outros tem de facto procurado o governo com soluções construtivas de remover os obstáculos e portanto deixo aqui também este exemplo para reflexão e muito obrigada aqui por todos os comentários e por este debate plural Muito obrigada Cláudia Vigreira Passo também a palavra à deputada Margarida Marques que daqui a pouco tem também um compromisso para uma última intervenção depois nós continuamos aqui e continuamos online Parece que estamos sem som Como? Mas eu já ouvi Já estamos Resolvimos Ok Obrigada Muito obrigada Daniel E efetivamente entrei neste debate diria no último minuto a substituir um outro deputado mas gostava de fazer e portanto tenho um compromisso a seguir que é a conciliação do Orçamento da União Europeia para 2022 que temos que terminar hoje com o acordo ou se tem acordo Os orçamentos de 2022 pelos vistos têm algumas dificuldades Mas gostava de reagir a algumas das questões que foram aqui colocadas que me parece que são muito interessantes e que penso que são contributos muito importantes para este debate no âmbito da conferência sobre o futuro da Europa Relativamente à Ana Patrícia Fonseca Eu acho que a Ana Patrícia colocou o dedo na ferida ou seja nas dificuldades que efetivamente existem relativamente à implementação de uma política de educação e sobretudo valorizou uma dimensão que muitas vezes é esquecida que é a dimensão desenvolvimento Era isso que eu pretendia referir quando referi as parcerias de investimento mas efetivamente a Ana Patrícia chamou a atenção e bem para que estas as parcerias de investimento promovam efetivamente tenham como objetivo promover o desenvolvimento desses países e sem ambiguidade ou seja envolvendo os próprios parceiros sociais a sociedade civil os diferentes atores políticos sociais e económicos nesses países e não na perspectiva da ação da entidade externa que vai a esses países investir Estas parcerias de investimento têm que envolver de uma forma bilateral e de uma forma simétrica instituições a atores dos países onde essas parcerias se desenvolvem Gostaria também de responder à questão como é que nós podemos contribuir para valorizar a integração dos refugiados na sociedade portuguesa Há duas digamos duas ideias que de certa forma se completam e que contribuem para esta resposta eu não estou a dizer que estou a responder esta questão mas contribuem para esta resposta a primeira é de facto ajudar a combater o estigma e a ajuda a combater o estigma faz-se pela valorização da diversidade ou seja não estou a sugerir que se construam cotas ou que se criem cotas para as direcções das associações de estudantes por exemplo mas penso que é importante quando se constroem as listas ter em conta a diversidade porque nós sabemos que o exemplo conta nós sabemos que muitas vezes mais do que grandes teorias que nós possamos desenvolver apresentarmos exemplos é particularmente importante como é que nós podemos melhorar a política migratória efetivamente neste debate sobre o pacto para as migrações nós temos que encontrar compromissos compromissos por todos os Estados-membros no sentido poder avançar com uma política migratória que respeite os direitos dos cidadãos respeite os direitos dos refugiados e torne de facto a União Europeia num espaço onde as pessoas gostam de viver e se sentem protegidas finalmente gostaria de dar os parabéns particularmente ao Vasco eu sei que o Vasco não é o único mas gostava de dar os parabéns ao Vasco Fernandes com quem já tive oportunidade de discutir discutir com ele eu conversei com ele no âmbito do meu podcast e se falássemos da Europa e penso que o Vasco tem participado no plenário da convenção no debate da conferência sobre o futuro da Europa e seguramente pode já perceber qual é a dinâmica que se está a desenvolver ao nível europeu e como é que essa dinâmica pode ser digamos desenvolvida em Portugal nós sabemos que aquilo que se faz num país não se reproduz no outro mas muitas vezes uns e outros vamos buscar ideias a outros países a outros espaços e adaptarmos essas iniciativas ao nosso país e portanto queria felicitar todos os participantes e os organizadores por mais este debate sobre o futuro da Europa muito obrigada continuamos no registro online para ouvirmos o conselheiro Manuel Lemos que representa aqui o Conselho Económico e Social o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas podemos ouvi-lo está remoto Fazemos assim um compasso de espera de 10 segundos já que estava pronto para intervir podemos preparar essa intervenção enquanto ouvimos aqui na sala o Hamilton Cruz levantou ao pouco o dedo o que é que gostaria de partilhar connosco Muito boa tarde Hamilton Cruz sou Presidente da Liga de Estudos Africanos da Universidade de Évora Primeiramente vou ler aqui o que eu encontrei aqui no folheto migrar é um ato de coragem migrar é um ato de coragem para os estudantes e para muitos outros que vêm trabalhar aqui na Europa porque para os estudantes pelo menos aqui da cidade de Évora e de outras cidades que eu conheço de muitos amigos muitos estudantes têm dificuldades em chegar aqui na Europa em Portugal em qualquer país por causa dos representantes digamos da Europa nos países as embaixadas os centros como no visto um estudante para ficar para estudar em setembro para começar um letivo em setembro só consegue chegar em novembro em dezembro isso acho que é uma coisa desculpa que dificulta muito a integração dos estudantes aqui no país em Portugal ou em qualquer outro lado também é muito frustrante nos estudantes chegar cá dois meses depois já chegar com frequências a começar trabalhos a começar colegas já estão todos integrados e eles não conseguem se integrar logo naquele ano se não forem pessoas abertas agradeço aos colegas ao Henrique Gil presidente da associação dos estudantes aqui de Évora à Indira também que já foi da Liga dos Estudantes Africanos do Universidade de Évora pelas intervenções ao Vasco também que eu ouvi a intervenção deles apesar de chegar atrasado mas pronto é isso que eu quis dizer mais ou menos essa questão da entrada dos estudantes principalmente aqui na Europa é muito dificultada devido à questão dos vistos para a entrada e também do CEF pela questão do CEF os estudantes têm de estar muito em cima para conseguir uma marcação para conseguir uma renovação que é muito frustrante estar aqui sem documento estar aqui sem documento são pessoas não regularizadas como a Indira estava a dizer não ilegais não regularizadas que é uma coisa muito difícil para os estudantes e também não ter documentos como da segurança social o número da segurança social ou o NIF também que é muito dificultado devido a algum tipo de documentação ou qualquer outro tipo mas é isso muito obrigada obrigada vou vir aqui à senhora reitora para responder primeiro e depois voltamos à Marta desculpe lá eu queria só intervir porque eu era para falar exatamente dos estudantes eu queria falar exatamente dos estudantes internacionais e nós os nossos estudantes internacionais a maioria deles vem dos países africanos de língua oficial portuguesa realmente os estudantes chegam tardíssimo o exemplo mais gritante é um estudante que pediu o visto em 2015 na Guiné que chegou em 2018 foi quando obteve o visto portanto tudo isto causa uma perturbação muito grande e para eles é muito difícil se eles chegam no meio no fim em dezembro estão no fim do primeiro semestre mas principalmente eles não são migrantes eles não são migrantes e isso causa-nos um problema muito grande porque eles vêm as embaixadas demoram muito tempo a dar os vistos têm que ver as condições de vida que eles possam ter aqui ora muitos deles vêm e estão em situações muito precárias a universidade esteve outro dia reunida com cerca de 60 estudantes internacionais muitos deles não tinham onde dormir não tinham dinheiro para a alimentação portanto estão nas residências estão com a alimentação mas eu não sei eu estava aqui a falar disso com a senhora secretária de estado quando ela saiu porque ela entretanto saiu porque eles não são migrantes estão com visto estudante têm dificuldade em arranjar emprego porque estão com visto estudante quando acabam de estudar não têm visto e não conseguem arranjar emprego e portanto este é um problema que nós corremos o risco de vir a agudizar porque temos cada vez mais estudantes e se é importante para nós conseguirmos integrá-los e recebê-los porque obviamente que eles merecem e precisam de mais formação eu tenho receio que este problema se venha a agudizar e para mim este ano tem sido um problema muito complicado porque nós temos que fazer qualquer coisa por eles mas a universidade obviamente que não tem meios suficientes e não há ninguém com quem falar propriamente porque eles não são não são migrantes não é? Obrigada pedia que passasse o microfone aqui à deputada Beatriz Gomes Dias Muito obrigada Daniela e muito obrigada pelas intervenções anteriores e pelas intervenções do painel eu queria trazer aqui alguns pontos do que tem sido a nossa reflexão do Bloco de Esquerda sobre este assunto nomeadamente nós quando pensamos no futuro da Europa achamos que é fundamental que esse futuro passe pelo reconhecimento das pessoas estrangeiras no território europeu como fazendo parte integrante das comunidades nacionais e isso não acontece porque continua a haver uma perceção esta construção desta ideia do que são os cidadãos europeus e os outros os outros que são estrangeiros que não pertencem aos tecidos sociais nacionais e é esta ideia do outro do outro que é perigoso do outro que é irregular do outro que é ilegal que importa combater e é fundamental para poder remover alguns dos estereótipos que existem mas acima de tudo para remover os obstáculos que são colocados ao acesso a direitos fundamentais e às condições materiais da vida da dignidade destas pessoas que procuram nos países europeus melhores condições de vida segurança segurança por perseguições políticas por perseguições ideológicas ou que resultam da orientação sexual de identidade de género mas também vamos ter situações provocadas pelas alterações climáticas que vai fazer com que muitas destas pessoas também precisem de refúgio e de encontrar melhores condições de vida nos países europeus e isso é sempre interpretado como no caso do pacto das migrações como sendo uma tentativa de exploração dos recursos dos países europeus e por outro lado também estas pessoas ao impedirem a sua regularização são colocadas em situações irregulares de grande exploração laboral e muitas delas têm baixos salários isso também é importante trazer esta questão dos salários e a dignidade do trabalho porque muitas das pessoas que contribuem para a segurança social como diz a secretária de estado elas recebem em troca burocracia desmesurada dificuldades na sua regularização baixos salários e exploração laboral nós sabemos que as pessoas estrangeiras dos países europeus ocupam desproporcionalmente os trabalhos menos valorizados e com os salários mais baixos portanto isso permite um grande rendimento e riqueza aos países europeus e isso também é um aspecto importante a trazer da criação da desigualdade no caso agora da pandemia que nós estamos a viver o efeito dos baixos salários o efeito da pandemia foi desproporcional nas pessoas estrangeiras e nas pessoas migrantes em Portugal e nos outros países europeus portanto nós também temos que olhar para esta realidade dos baixos salários da exploração laboral da dificuldade no acesso à habitação digna à educação de qualidade aos apoios sociais à justiça e à saúde como sendo também dimensões fundamentais para o combate às desigualdades e para a criação de justiça no território europeu e isso é fundamental quando nós queremos construir uma Europa muito mais justa e uma Europa muito mais igualitária e esse deve ser o futuro da Europa muito obrigada pedia já agora que passasse o microfone atrás de si muito obrigado Daniela eu queria só lembrar eu queria lembrar duas coisas rapidamente uma é que a União Europeia é uma organização de normativa com base no direito e o artigo segundo da União diz que a União e tudo aquilo que a União faz tem que respeitar os direitos humanos os direitos das minorias os direitos das pessoas e portanto toda a discussão que se passa a nível da União sobre as migrações e os pactos de migração tem que sempre ter presente este quadro normativo que é a base da própria União a União não pode nem deve fazer nada que viole os seus próprios princípios estabelecidos nos tratados tratados esses que foram aceitos por toda a gente que faz parte da União Europeia todos os Estados Membros que fazem parte da União Europeia tiveram que aceitar este quadro normativo a outra coisa que eu gostava de dizer é que quando nós falamos da União Europeia muitas vezes parece que estamos a falar de um corpo homogéneo com uma ideia única não é verdade a União tem grandes tensões dentro de si mesma dentro do Conselho dentro da Comissão dentro do Parlamento Europeu as ideias sobre a política de migrações da União Europeia são muito diferentes basta pensar o que fez a Alemanha em 2015 e o que o governo húngaro gostaria de fazer caso pudesse e o que eu gostava de sublinhar é que dentro desta tensão que existe dentro da União Europeia há espaço para que todos nós possamos contribuir para a definição da política da União Europeia nestas nas conferências sobre o futuro da Europa com certeza mas na nossa participação pública quando vamos votar quando participamos na nossa participação cívica é possível reforçar aqueles que defendem uma noção de direitos de imigração e direitos humanos como nós gostaríamos de ver se nós tivermos participação política não basta votar quatro vezes uma vez de quatro em quatro anos e nem todos votam uma vez de quatro em quatro anos é preciso participar na vida das nossas sociedades quer localmente quer nacionalmente mas quer também na União Europeia por isso que existe o Parlamento Europeu e é para isso que nós elegemos os nossos deputados europeus muito obrigado Obrigada aqui na sala sei que a professora Evantia Balas também gostaria de falar professora Evantia ali daquele lado boa tarde quero agradecer todas as intervenções dos ilustres oradores eu sou docente no curso das relações internacionais aqui na Universidade de Évora e é docente responsável para a disciplina sistema político da União Europeia queria salientar a importância portanto do evento porque é uma oportunidade de diálogo e de debate com os cidadãos europeus e os jovens universitários então a participação e o contributo dos mesmos é fundamental a temática é uma temática muito importante e no contexto das nossas aulas abordamos estas questões as crises da União Europeia e os estudantes desenvolvem muitos trabalhos relativamente a esta temática nestes trabalhos a pergunta principal é a eficácia ou não da resposta da União Europeia e é interessante de ver que os estudantes tanto apontam as potencialidades do projeto europeu e o papel importante que desempenha como também as limitações e os problemas de uma resposta eficaz e coerente portanto creio que a pergunta principal aqui é mais ou menos Europa porque como foi referido muitas vezes a União Europeia hoje tem as ferramentas tem o contexto político e jurídico mas não há solidariedade portanto a União Europeia não tem o poder de fazer mais são os Estados membros que definem as respostas finais portanto estes eventos são cruciais estas conferências porque trazem as opiniões dos cidadãos a participação dos mesmos e também é importante porque o conhecimento o envolvimento dos mesmos sobre a própria cidadania europeia e aquilo que a cidadania europeia significa é crucial porque os cidadãos estão muito afastados do que a Europa é e tem pouco conhecimento e também dando mais poder ao próprio projeto é fundamental para uma solução do problema da migração e das outras crises da União Europeia e neste contexto acho que esta conferência é crucial mas a questão principal é mais Europa ou menos Europa muito obrigada muito obrigada a professora Evante e a Bale é da Grécia portanto um país com uma ligação particular com a crise migratória pedia para passar o microfone à Inês da Escola Silva também cidadã escolhida para representar Portugal nos painéis de cidadãos durante a intervenção da Inês podia apenas se calhar ao conselheiro Manuel Lemos para ir ligando a câmera e o microfone para poder fazer intervenção a seguir Boa tarde a todos não sei se já acho que sim pronto o meu contributo é mais de uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto eu estou ligada à parte da saúde sou estudante de saúde e estou no painel número 4 que é este tema as migrações e a União Europeia no mundo fui convidada para estar aqui e ainda bem que aceitei e agradeço muito o convite porque é o que eu tenho percebido estes eventos estas conferências são muito importantes para perceber realmente por tudo o que está por trás disto sei que há muito mais mas para as coisas ficarem mais claras para quem não sabe nada pronto e não sei tenho gostado muito de ouvir todos os testemunhos todas as coisas têm ficado muito mais claras algumas pelo menos na minha cabeça principalmente a pergunta que foi feita há pouco de o que é que podíamos fazer no dia a dia acho que são pequenos passos mas são muito importantes a parte dos de construir o que é as migrações o que é que é uma pessoa que vem tentar uma vida melhor e pronto eu não sei muito mais o que dizer mas agradeço muito pela oportunidade obrigada obrigada pela abertura obrigada pela abertura vamos então tentar ouvir o conselheiro Manuel Lemos será que já conseguimos tê-lo com o vídeo ligado com o som ligado parece que ainda não tentaremos depois quando estiver pronto sei já de algumas intervenções que temos aqui pensados também da parte da Assembleia da República por exemplo mas gostaria de saber se há alguma intervenção que tenha surgido que não esteja planeada se alguém gostaria de falar podemos passar ali o microfone pedia que se apresentasse se acesse o nome boa tarde o meu nome é Sofia sou estudante de relações internacionais e tinha aqui duas questões eu em tempos participei numa simulação de debate do Parlamento Europeu e calhou-me a me representar pela Itália no partido Identity Democracy que é o partido mais extrema direita não foi escolha minha porque não me identifico com esses ideais e o tema central foi realmente as migrações a minha questão entretanto foram também debatidos algumas soluções a minha questão era também para saber a vossa opinião dos ilustradores e também de alguns deputados sobre a distribuição mandatória de refugiados porque isto desperta algumas questões quer seja pela soberania dos países da União Europeia quer seja pela própria vontade dos refugiados e pela responsabilidade de todos os países da União Europeia a minha segunda questão abrange também o tema das alterações climáticas porque acho esta conferência é sobre o futuro da Europa e falando em futuro acho que é previsível o aumento dos fluxos migratórios também devido a esta temática das alterações climáticas e também a crise financeira a crise financeira causada pela Covid acham que a União Europeia está preparada para enfrentar essa nova dificuldade acrescida digamos assim e pronto se faz as minhas questões obrigada mais alguma intervenção que tenha surgido surgido com o que foi mais uma ali por favor boa tarde eu sou a Jasmine também sou estudante de relações internacionais eu queria colocar uma questão que não sei se será muito pertinente mas mais uma vez como a conferência é sobre o futuro da Europa eu tenho uma opinião eu não sou muito europeísta digamos assim sou mais penso mais na globalização por inteiro e queria colocar a seguinte questão eu penso que nós não deveríamos preocupar-nos tanto com o problema das migrações e como vamos enquadrar os migrantes mas sim como ajudar porque assim na minha opinião a maioria das migrações que se passam nos dias de hoje não são migrações livres são migrações em parte forçadas as pessoas muitas das vezes não querem sair dos seus países de origem e por conflitos geopolíticos ou de outro tipo são obrigadas e vêm para a Europa e eu queria colocar a questão de se a Europa pensa fazer se a União Europeia pensa fazer alguma coisa em relação a como intervir nos conflitos e poder ajudar as populações e não preocupar-se em como ajudar as pessoas quando elas estiverem cá porque penso que a Europa é de facto o continente com mais estatuto para poder ajudar outros continentes menos desenvolvidos e pronto era essa a minha questão eu aproveito que temos aqui presente aproveito que temos aqui presente a senhora de Estado dos Estados e Assuntos Europeus para lhe devolver esta pergunta como me parece bastante bem dirigida pode ser já muito obrigada pergunta pertinente esta colocada agora sobre o que é que há a fazer eu diria que esta questão das migrações como disse há bocadinho o Bernardo do Livre Cruz tem várias questões associadas tem primeiro a questão dos países de origem dos migrantes e dos países de trânsito desses migrantes como é que a União Europeia pode fazer para ajudar está a trabalhar nas chamadas parcerias internacionais neste momento foram assinadas oito parcerias internacionais com alguns países de origem dos migrantes e aqui entram outros problemas como já foram aqui identificadas as questões do desenvolvimento de ajuda ao desenvolvimento fazer com que as pessoas efetivamente tenham condições para ficar no seu país de origem se assim o desejarem se assim quiserem portanto essa é primeiro grande bloco a União Europeia a trabalhar à escala internacional e a trabalhar com um conjunto de países parceiros de origem dos migrantes para ajudar ao desenvolvimento de mais emprego para os jovens mais capacidade na área digital por exemplo mais capacidade económica e financeira desses países toda a parceria internacional necessária para que haja mais desenvolvimento depois temos outra grande questão que é a questão da fronteira externa da União todos os países têm uma fronteira e a União Europeia tem também uma fronteira externa que é preciso proteger e portanto trabalha aí com a Frontex sempre no entendimento fundamental de que há aqui direito internacional para que é obrigatório há direitos humanos a respeitar essa tem que ser sempre a nossa posição de base e depois temos a terceira parte de tudo isto que é o que fazer quando as pessoas aqui chegam e as pessoas chegam às vezes das formas mais inusitadas e mais difíceis atravessando embarcaças o Mediterrâneo vendo como vemos muitas vezes atravessando zonas cheias de neve para poder chegar a um lugar que veem como mais seguro e mais próspero onde criar as suas famílias onde ter os seus filhos e aqui esta entra a questão de como é que nós vamos acolher estas pessoas qual é a nossa sensação de responsabilidade e de solidariedade interna dentro da União Europeia para acolher os migrantes estas três aspectos ajuda externa talvez menos aqui a questão da fronteira e a questão da integração dos migrantes tem sido extremamente divisivo no quadro da União Europeia há países na União que têm uma opinião completamente distinta de outros pelas suas circunstâncias também em relação a este tema e porque a questão das migrações é uma questão que mexe com a identidade mexe com aquilo que nós somos quem somos nós quem somos nós como país quem somos nós como organização e como entidade e aqui há maneira de manipular isto de forma muito maligna e há muita desinformação sobre esta matéria e há uma enorme distanciação entre as perceções e a realidade quando nos dizem que vêm aí os migrantes vão nos invadir são milhões de pessoas que vão entrar são diferentes de nós são os outros não são iguais a nós não são iguais porque não têm a mesma cor de pele não são iguais porque não têm a mesma religião pensam de outra maneira e tudo isto é completamente absurdo quando nós vemos os números nós somos na União Europeia 447 milhões de indivíduos desses apenas 37 milhões nasceram fora da União Europeia portanto só 8,3% de toda a população da União Europeia é que vem de fora ou nasceu num país que não é da União portanto esta porcentagem de população nascer no estrangeiro é menor na União Europeia do que na maioria dos países de rendimento elevado a Austrália tem cerca de 30% de população estrangeira a Suíça 28% o Canadá 21% a Noruega 15% os Estados Unidos também 15,3% o Reino Unido 13,8% e a União Europeia 8,3% portanto a porcentagem de pessoas que vem de fora é realmente muito pequena a maioria dos cidadãos de países estrangeiros que residem na União Europeia com uma autorização de residência válida no final de 2020 era titular de autorizações emitidas por motivos familiares ou profissionais ou seja eram pessoas que estavam efetivamente regularizadas que tinham a sua situação regularizada e muitas delas trabalhadores considerados essenciais como já aqui foi dito e se olharmos para os dados do Acnur relativamente aos refugiados existem 26,4 milhões de refugiados no final de 2020 48 milhões de pessoas deslocadas internamente devido a situações de conflito no final de 2020 viviam na UE apenas 10% do total dos refugiados do mundo e quando nós olhamos para isso nós vemos que o Líbano tem cerca de 12,9% da sua população com refugiados a Jordânia 6,4% a Turquia 4,4% e a União Europeia 0,6% portanto os números falam por si e nós somos uma união da diversidade é isso que nos faz ser uma boa união a união de todos os que estão na Europa e de todos aqueles que aqui vivem que aqui trabalham em condições de igualdade e de dignidade esse é o futuro que queremos para a União Europeia Muito obrigada Sra. Secretário de Estado uma das propostas possíveis para a COF para a Conferência sobre o Futuro da Europa seria andarmos com um papelinho no bolso com estes factos para podermos tirar as cartadas quando surge uma conversa penso que agora sim podemos ouvir o Conselheiro Manuel Lemos online Muito obrigado a todos resolvidas e ultrapassadas as questões técnicas mas ainda há tempo muito obrigado eu gostaria de felicitar o Governo por esta iniciativa na pessoa da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus penso que é uma iniciativa que vem no quadro das preocupações de fazermos uma Europa mais forte mais poesa mais próxima dos cidadãos e mais compreensível para todos gostaria de dizer em nome do SES que o tema das migrações tem sido um tema crescente para nós de facto ao longo dos anos e eu já sou que tenho a honra de ser Conselheiro do SES há vários anos tenho verificado que recentemente nas reuniões formais mais formais e menos formais a questão das migrações tem vindo a assumir uma importância decisiva por muitas questões mas todas sempre na ótica do respeito pela pessoa humana e do respeito pelos direitos dos cidadãos migrantes que gostariam de nos escolher Portugal para viverem e fixarem aqui a sua residência e constituírem as suas vidas neste contexto o SES tem uma comissão que inicialmente se chama CEPIN porque é a comissão especializada interdisciplinar para a natalidade e o presidente do SES por acordo com todos resolveu alterar o âmbito desta comissão que tenho a honra de presidir e alargada também a outros problemas que têm a ver com o quadro demográfico não só a natalidade mas também o envelhecimento e também a questão das migrações por isso já está acordado que em breve o SES produzirá um trabalho sobre as migrações para chamar a atenção em uma discussão entre todos os membros como sabem o SES tem uma grande participação da sociedade civil e o próprio Estado e portanto chamarmos a atenção de todos para que possamos levar à Assembleia da República as nossas conclusões sobre esse trabalho e penso que aqui a circunstância desta reunião ser promovida pela Assembleia da República como há bocado tivemos o gosto de ouvir o senhor deputado Luís Pupola Santos penso que é importante para que este trabalho não fique nas palavras e tenha toda a consideração que a delicadeza e a clareza do assunto necessariamente importam era isto que eu gostava de dizer é muito simples mas também já estamos muito adiantados e portanto penso que em todo caso valia a pena marcar aqui a posição do Conselho Económico Social muito obrigado Obrigada Temos pelo menos mais duas intervenções aqui em sala eu podia para passarem o microfone primeiro ali e depois aqui abaixo a deputada Joacim Catar Moreira vou baixar a máscara sobre as migrações e os parceriais internacionais e também sobre refugiados que nós falamos ao longo do semestre nessa cadeira e não só nessa cadeira em primeiro lugar eu gostava de fazer aqui uma intervenção sobre a própria União Europeia esta conferência afinal é sobre o futuro da Europa e ali atrás temos uma bandeirazinha azul muito gira com umas estrelas como podem ver que é precisamente um dos símbolos da União Europeia há vários símbolos que ela tem por exemplo o seu hino e outro deles é precisamente o moto invariatata concordia que em latim como todos aqui sabemos acho eu significa Unidade na Diversidade que já foi aqui acho eu abordado por alguém eu tenho entrado e saído eu não tenho sentido muito bem estou doente não é Covid eu tenho o teste feito não se assusta eu gostava de pegando um pouco no que a professora Avantia mas não só disse sobre a questão mais Europa menos Europa como é que fazemos e de facto há algumas questões que ressaltam e houve aqui alguns deputados também que falaram e outras pessoas com cargos importantes que falaram portanto eu não serei o primeiro a dizer isto mas gostaria de acrescentar de facto há a questão há aqui dois verbos que são importantes e que é importante distinguir como já tinha sido dito um bocadinho a diferença entre poder e querer temos recursos temos formas de acolher por exemplo refugiados e depois falamos daquela questão legal ilegal regularizada não regularizada etc e são pontos até muito jurídicos e jurídico ou políticos tem a ver com aquela acessão de Estado de Direito que nós temos também e também com a questão dos Direitos Humanos que desde logo nós em relações internacionais mas nos discursos também é abordada a questão dos Direitos Humanos por exemplo nós temos uma disciplina agora que é Direito Internacional Público com a professora Irene Viparelli que por acaso é italiana e está por ali e é italiana portanto mais um caso de uma pessoa que não é portuguesa aqui e que teve determinado percurso ora acontece que a questão da unidade na diversidade é relativa à União Europeia e aos Estados Membros da União Europeia e possíveis candidatos como alguém disse e possíveis candidatos mas de facto essa união não acontece muito e isso entra na questão da solidariedade e da vontade política que também foi falada de início e e quando nós falamos da questão dos Direitos Humanos também e que não fica a ideia de que eu não sou a favor de acolhermos refugiados e de acolhermos migrantes porque de facto são pessoas e são seres humanos como ali a doutora Fernandes espero não me tenha enganado o meu político Fernandes falou Fernandes não é? Fernando Fernando desculpa como falou são pessoas e são pessoas que devem ser respeitadas e que devem ser integradas como disse o Hamilton também portanto que não fica a ideia que eu não sou a favor disso a minha questão é esta se nós não conseguimos na União Europeia manter a unidade na diversidade termos uma visão homogénea coesa e percebermos o próprio José Porra o alto representante um diplomata de carreira há imensos anos ele próprio disse a União Europeia não é um Estado e portanto não faz sentido falar numa definição de política externa a pergunta que eu faço é se nós não temos uma política externa na União Europeia não conseguimos ser atores geopolíticos geostratégicos de facto muito relevantes nas RI o professor Avantia está sempre a dizer uma frase que eu até gosto muito que é a União Europeia é um gigante económico e um anão político e de facto é verdade é uma tristeza muito grande vermos que há pessoas que vêm de vários países de várias culturas e que de facto são diferentes como disseram ali em baixo há pouco não está errado dizer que são diferentes o que está errado é não aceitarmos essa diferença e já agora quando falamos que muitas vezes refugiados e até mesmo não refugiados migrantes porque há distinções vêm roubar os empregos aquele discurso demagógico roubam os nossos empregos roubam os nossos salários deixem de dizer-vos meus amigos e minhas amigas e isso não é verdade na esmagadora maioria dos casos isso não é verdade e muitos dos empregos que se conseguem a oferir muitas das vezes e há aqui pessoas que conhecem situações dessas de perto e provavelmente têm famílias que já vivem de vários países de várias culturas isso não é verdade porque o que acaba por acontecer é que há um estigma e há um estereótipo e esse estereótipo tem de ser combatido portanto a pergunta que eu faria não era apenas mais Europa ou menos Europa a pergunta que eu faria era que União Europeia é que nós queremos a União Europeia é Europeia sim mas tem de ser uma União e se essa União engloba direitos humanos que não são universais e que deviam ser universalizáveis mas não são nós temos de pensar muito seriamente no Parlamento Europeu na Comissão Europeia liderada pela Von der Leyen no Conselho Europeu e em todos os órgãos da União Europeia temos de perguntar muito bem que Europa é que nós queremos nós não queremos apenas uma mais Europa nós queremos uma Europa maior queremos uma Europa melhor e queremos uma Europa mais solidária porque é isso que falta muitas vezes Obrigada Tomás E era isto eu queria dizer Obrigada Muito obrigada podemos passar agora o microfone à deputada Jocino A senhora portanto eu vou iniciar por esta organização e igualmente a Universidade de Évora na minha ótica nós deveríamos mais vezes organizar estas iniciativas exatamente em áreas onde há juventude porque a Europa está envelhecida os decisores estão envelhecidos e eu acho que a ótica dos indivíduos de uma determinada idade são fundamentais hoje em dia mas eu só desejava realçar a isto ninguém se afasta do seu país de origem das ruas que conhece dos amigos da vizinhança das árvores onde andou porque enfim hoje de manhã me levantei assim e apareceu me ir ninguém as pessoas imigram exatamente porque elas têm necessidade imigração sem necessidade não é imigração é turismo é completamente diferente reforçar ainda isto é óbvio que a Europa de hoje é uma Europa muito mais securitária e muito menos humanitária do que ela já foi não é portanto eu acho que o maior desafio hoje é como é que se faz para reduzir digamos esta ótica mais securitária e que olha os imigrantes como os invasores não é portanto isto é algo que anda sucessivamente a ser alimentado e a alimentar o alastramento de ideologias neofascistas na Europa referir ainda que na minha ótica é necessário insistirmos mas especialmente de investirmos na representatividade a Europa não é homogénea a Europa nunca foi homogénea os europeus nunca foram um povo único por ali fora não é portanto esta ideia de que olha ali os árabes olha ali os africanos olha ali os não sei quantos mais a Europa nomeadamente Portugal já foi árabe nós temos imensas influências não é portanto não existe aqui uma uma ideia de homogeneidade existe é uma ilusão absoluta de uma eventual identidade nacional caracterizada por uma determinada homogeneidade que é uma ilusão é uma ilusão não é e esta é uma representatividade que é fundamental para retirarmos todos os estereótipos negativos dos imigrantes na nossa sociedade não se pode valorizar por mais organizações que haja por mais iniciativas legislativas que haja se não houver visibilização dos imigrantes visibilização das minorias étnicas estas iniciativas não têm uma uma eficácia e obviamente que existe uma opção é uma opção deixar os imigrantes morrer num mar mediterrâneo é uma opção para desincentivar é uma opção europeia é uma opção jurídica é uma opção que nós andamos a ter sucessivamente é uma opção exatamente porque há outras não é e era isto só muito obrigada creio que temos tempo apenas para mais uma intervenção antes de voltarmos ao painel mas alguém aqui na sala gostaria de comentar o que foi dito eu ok e agora ok então meu nome é paula eu também sou estudante de relações internacionais eu sou estudante internacional na universidade de évora portanto eu vim para cá sozinha só para estudar mesmo e eu acho muito importante a gente ter essas conferências e essas discussões porque é muito importante a gente ver o outro lado também e eu digo pela minha experiência eu também tive muitas dificuldades mas não são as piores e eu venho do Brasil mas eu imagino por exemplo dos países africanos eles tenham muito mais dificuldades que nós e então eu acho muito importante a gente ter essas discussões e eu queria também chamar a atenção para o facto de até nas escolas nós precisamos mudar o paradigma de como nós ensinamos as crianças a ver as migrações e como ver os estrangeiros porque até mesmo eu pranto vejo aqui em algumas escolas em Portugal que isso não é muito ensinado o paradigma é mais da Europa de Portugal e não se ensina muito o que há no exterior e como ver os migrantes eu acho que também é muito importante ter essas discussões a nível universitário mas também é muito importante levar isso para as escolas claro de forma mais didática para as crianças entenderem mas também acho importante essas questões serem levadas para os níveis mais baixos que nós porque também são as crianças que logo vão ser jovens e que logo vão ser o futuro da União Europeia e do mundo Obrigada Muito obrigada Eu começaria então pela Marta Rosa uma intervenção final antes de e depois a deputada Cristina antes de encerrarmos Obrigada Obrigada Gostava de deixar só algumas notas agradecer muito e eu acho que o tempo todo que aqui tivemos é reflexo do sucesso que é este tipo de discussões se calhar a senhora que está a gestar temos que organizar mais com o senhor deputado pensar em organizar mais eventos nestes noutras universidades talvez é muito interessante este tipo de diálogos porque realmente são os universitários também o futuro do nosso país é muito interessante que possamos trocar ideias e se têm dúvidas também tirá-las porque às vezes parece que o poder político está numa bolha e é inalcançável mas não consegue-se aqui fazer perguntas em luz dos políticos que nos podem ajudar a responder e se calhar a ter o que eu queria o que eu vos ia pedir mais que é mais ativismo mais ativismo político votem votem sempre falem com os vossos familiares votem não os de precisar de lugar à urna mas levem-nos às mesas de voto temos que votar votar esclarecidamente fazer voluntariado voluntariado nós no JRS temos muitos voluntários advogados que nos ajudam porque sozinhos somos só três juristas não conseguimos fazer tudo temos outros advogados que nos ajudam bastante ativismo têm dúvidas mandem mails aos deputados do Parlamento Europeu a deputada Margarida Marques é uma pessoa muito esclarecida sobre o assunto neste momento estamos a discutir no Parlamento Europeu as emendas a todo este pacto sobre as migrações talvez vocês possam também ajudar os deputados a pensar em alternativas ou que para nós nos parece que não deveriam de ser as medidas a tomar a história dos pushback a maneira como as pessoas são tratadas na fronteira externa da União Europeia são questões muito preocupantes para nós e precisamos de ajuda para combater este tipo de propostas depois lembrar que sim é preciso mão de obra nós estamos de mão de obra ainda a semana passada saíram imensas notícias o setor da construção o setor da hotelaria precisam precisam de pessoas o presidente da associação de hotelaria de Portugal dizia que estão a pensar de ir buscar juntamente com o Ministério dos Gostos Estrangeiros estão a pensar em soluções de ir buscar pessoas diretamente a Cabo Verde e às Filipinas para virem trabalhar na hotelaria em Portugal nós precisamos de pessoas não temos mão de obra suficiente em Portugal e é também a economia do nosso país que está em causa e depois uma última questão que eu gostava de pedir ao governo para ter em conta e que já foi tida desde a pandemia que é a questão dos direitos das pessoas a partir do momento que fazem a manifestação de interesses antigamente os migrantes quando chegavam a Portugal e até ter o seu processo concluído e aceito não tinham direitos não tinham direito à saúde se queriam ir ao hospital tinham que pagar na totalidade essa conta que chega a ser em média 50 euros diferente de uma pessoa que pode pagar se calhar 5 euros ou às vezes nem nada não têm direito por exemplo as pessoas fazem descontos para a Segurança Social e se ficassem desempregadas não tinham direito ao subsídio de desemprego pagam impostos e não têm nenhuma contraprestação desde que se iniciou a pandemia e nesse aspecto o governo português foi muito aplaudido a nível internacional permitiu-se que os imigrantes a partir do momento que iniciam o seu processo de regularização em Portugal possam ter estes direitos porém estes direitos são direitos apenas na pendência do seu processo ou seja se forem se lhes for negada a autorização de residência ficam sem direitos mas também eu ainda não vi ainda não ser o último despacho porque a última notícia dizia-nos que imigrantes que iniciaram o processo de regularização até 15 de outubro deste ano é desgarantido os direitos mas e os outros? precisamos de pensar realmente nesta questão se calhar a partir do momento e é o que nós defendemos no JRS a partir do momento em que se inicia o processo de regularização estas pessoas deveriam ter os mesmos direitos das outras porque estão a trabalhar estão a pagar impostos segurança social não deveria haver esta discriminação que a nossa ver até acaba de ser inconstitucional por isso era aqui a nossa última o meu repto final era este era tentar de uma maneira fácil porque afinal já foi feito desde que se iniciou a pandemia o governo português respondeu desta maneira e gostaríamos que todos os imigrantes a partir de agora a partir de momento comecem o processo de regularização que possam ter os seus direitos como os cidadãos portugueses obrigada boa tarde muito obrigada muito obrigada boa tarde a Cristina Mendes da Silva bem cabe-me a minha última palavra vou ter que pesar bem porque também não quero amassar-vos mas realmente haveria aqui muito mesmo muito para falarmos e para deborçar assuntos que foram realmente bastante interessantes e debatidos por todos em geral antes de mais eu gostava de agradecer mais uma vez e evidentemente da forma como aqui cheguei eu julgo que fico grata porque é um momento são momentos que parecem pequenos como eu dizia de início mas são estes momentos que realmente fazem a diferença e que contribuem para uma mudança e isto respondendo algumas das perguntas que foram feitas o que é que podemos fazer mais é isto mesmo a resposta está aqui neste momento e eu dou os meus parabéns ao Vasco e à Inês realmente pela coragem ainda por cima estão sem almoço pela coragem que tiveram de vir e são a prova de que esta conferência está a ter sucesso claro que é muito difícil eu acho que grande dificuldade que nós podemos levar daqui hoje quando saímos daqui é percebermos que vivemos num mundo global como alguém dizia muito bem e é preciso realmente sublinhar esta ideia da globalização independentemente do nosso projeto da Europa nós temos todos consciência que estamos no Parlamento ou no Governo ou na União Europeia que nós estamos com uma globalização e é muito recente e tem tudo a ver com a questão também da transformação que parte da parte informática parte das novas tecnologias e a ligação em rede de todo o mundo que levou a que realmente o mundo está muito diferente e está em mudança provavelmente os livros daqui por uns anos vão redigir a história de que em pleno século final do século XX início do século XXI houve uma transformação uma revolução tecnológica e nós estamos aqui no meio do atorbilhão e fazemos parte por isso todas estas questões têm a ver com essa velocidade do conhecimento e o conhecimento eu aqui era a palavra-chave para finalizar era a questão do conhecimento muitas vezes o preconceito e o medo advém do desconhecimento por isso se nós realmente conseguirmos passar estas mensagens e termos estes momentos de reflexão não é só momentos oficiais momentos informais no café em casa em conversas nós podemos perfeitamente passar esta mensagem com o nosso próprio exemplo e a Europa quando digo que a Europa somos nós é a mesma verdade nós Portugal temos a nossa Europa que nós damos o nosso contributo assim como outros países como dizia a senhora que está de estado muito bem tem culturas diferentes tem histórias diferentes nós temos a nossa própria história nós temos uma democracia que ainda não fez 50 anos e quando Marta se não estou em erro dizia votem é exatamente isso nós temos um direito que foi tão difícil de alcançar morreram pessoas as mulheres inclusive não podiam votar as minhas avós não votavam quando eram novas e nós temos uma democracia muito jovem e por isso é natural que este processo vá evoluir e que daqui a uns anos nós tínhamos uma visão completamente diferente e até olhando para trás 10, 15 anos vamos achar que era ridículo aquilo que as pessoas pensavam neste momento que nós estamos aqui a falar por isso é importante é que nós não nos esquecemos da nossa história mas também compreender que numa União Europeia há outros países com outras histórias e alguns com democracias ainda mais jovens do que a nossa por isso é importante esta questão da celeridade mas também de uma compreensão e também pensarmos em questões em relação à segurança porque por trás de tudo isto está também a nossa segurança e nós temos que perceber que quem está na frente na primeira linha tem sempre várias preocupações e que tenta fazer o seu melhor eu tento eu faço muito este esforço e este exercício que é de pensar que quem está em certos lugares lugares que nós dizíamos alguém dizia aí lugares importantes são lugares também de muita preocupação e de muita responsabilidade e por isso eu quero sempre acreditar que as pessoas estão a fazer o seu melhor e por isso eu levo daqui as preocupações que adotei há realmente muito trabalho que ainda pode ser feito na própria Assembleia da República há propostas se calhar que não são difíceis de haver consensos entre os partidos para nós conseguirmos realmente fazer aprovar alguns projetos de lei e ajudar-nos o governo a fazer ainda melhor o seu trabalho mas julgo que o mais importante é cada um de nós porque nós estamos aqui todos juntos mas a atitude que eu tenho com uma pessoa de uma cor diferente que veio para o nosso país há pouco tempo no café no restaurante na escola é muito importante essa sim é onde começa tudo é em nós e aí eu dava um exemplo que Portugal realmente eu tenho muito orgulho no meu país e acho que nós acolhemos bem as pessoas claro que há sempre questões que podemos discutir e há casos mas pensemos por exemplo na escola pública a escola pública acolhe filhos de todas as pessoas que vêm para o nosso país mesmo com os pais com ainda com os seus papéis ainda por tratar a escola pública tem os meninos na escola o sistema nacional de saúde acolhe todas as pessoas que pedem o seu socorro por isso eu julgo que há esperança e gostaria de terminar com esta palavra com esperança e muito obrigada pela oportunidade muito obrigada muito obrigada a todos pela vossa presença aqui penso que no geral neste debate concluímos que quem interviu pensa que a política migratória da União Europeia não é justa o suficiente não é humana o suficiente mas temos também opiniões que nos dizem que a política migratória não é segura o suficiente e não é dura o suficiente portanto tudo o que foi aqui debatido vai ser vai estar disponível na plataforma multilingue da Conferência sobre o Futuro da Europa e no final em maio na primavera de 2022 veremos que conclusões é que vão surgir deste painel do painel sobre as migrações gostaria apenas de deixar um último convite hoje às 19 aqui em Évro no auditório Soror Mariana um filme que foi o Prémio Lux o Prémio do Parlamento Europeu em 2009 vai ser exibido chama-se Welcome é sobre a história de Bilal de 17 anos um rapaz curdo que fez uma viagem para Calé em 2009 gostaria de convidar quem ainda cá estiver por essa hora para poder assistir este filme e obrigada a todos mais uma vez pela vossa presença aqui obrigada 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 professor para poder assistir liked ak e l l l l Loving without those teeth That's just how it is Loving without those teeth